Bom dia, nós estamos hoje no terceiro dia da nossa capacitação, hoje é dia 9 de outubro de 2024. Aqui comigo, vocês não vão conseguir ver, muito provavelmente, estão a Karina, a Cida e a Silvia. A Cristina vai entrar mais tarde com a gente, para ela poder ajudar a gente aqui na parte da prática da nossa capacitação, para falar com vocês sobre a parte prática de capacitação. Hoje, eu queria, queria não, eu quero, continuo querendo, falar com vocês um pouco sobre a parte que cabe na parte técnica, cabe a parte técnica. A gente conversou com a Karina sobre qual o papel do multiplicador, a gente conversou com a Cida sobre revelação, diagnóstico e vinculação, e agora a gente está na parte técnica do teste. E aí, eu queria conversar com vocês coisas que vocês vão ter que fazer durante a capacitação. Vocês que são os multiplicadores que vão capacitar novos executores. Então, a gente tem percebido que o fluxograma, que é uma coisa de extrema importância, que é uma coisa de extrema importância, para a gente poder executar os testes rápidos, que é uma, os fluxogramas, eles estão dentro de manuais, e esses manuais são referenciados por portarias. Então, a portaria do HIV, ela, hoje, ela é uma portaria editada em 2013, nós estamos na quarta edição dessa portaria, e essa portaria, ela referencia o manual. Então, o manual, ele pode ser alterado e a portaria não ser mais modificada. Porque, não sei se vocês lembram, antigamente, toda hora que mudava qualquer coisa no fluxograma, a gente era obrigado a mudar a portaria como um todo, porque tudo estava na portaria. Agora, não. Agora, as portarias, elas referenciam um manual do diagnóstico. E esse manual do diagnóstico, ele é construído por pessoas que entendem do assunto, pesquisadores ou não pesquisadores, são professores, doutores do país inteiro, junto com algumas pessoas da OMS, criaram esses manuais para a gente poder trabalhar com os testes rápidos. E dentro desses manuais, existem fluxogramas. E nesses fluxogramas, a gente tem obrigação de respeitar. E essa obrigação não é só para o sistema público de saúde, né? Essa obrigação, ela é também para o sistema privado. Como alguns de vocês, às vezes, me perguntam... Vocês, às vezes, me perguntam se os laboratórios, os laboratórios privados podem não fazer, não seguir a portaria, como a gente já teve isso em alguns dos nossos grupos de WhatsApp, e eu já respondi que não. Todo mundo, todos os laboratórios do país, são obrigados a respeitar as portarias ministeriais. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, então, com vocês uma apresentação que a gente fez aqui sobre os fluxogramas. E essa apresentação, vocês vão ter que repassar quando vocês forem fazer a capacitação de vocês. A gente hoje vai falar também um pouquinho do guia, o guia que o Ministério criou e que a gente já tinha o nosso manual. E se vocês forem verificar, vocês vão ver que ele é bem parecido com o nosso. Então, era um pedido nosso, aqui, meu e da Karina, para o DAT, lá do Ministério, para que eles criassem um guia, assim como a gente tinha o nosso guia estadual, certo? E, então, vocês vão ver que muitas coisas são semelhantes. A gente vai falar desse guia também. Mas, neste momento, o que eu gostaria era que vocês vissem a aula que eu fiz para que vocês possam repassar essa aula quando vocês forem fazer a capacitação de executores. Você está vendo aí, Sida? Ok, então vamos lá. Então, aqui são os fluxogramas. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui. Esta página é a página que eu estava falando para vocês agora. Então, os fluxogramas, eles não saem da cabeça de ninguém, não é alguém que inventa. Isso tudo é estudado por pessoas, como eu já disse para vocês, pessoas, profissionais que entendem do assunto, professores, doutores de faculdade, pessoas da Organização Mundial de Saúde. Existe um caderno da Organização Mundial de Saúde que estudou como fazer a implantação dos pesquisas rápidos, que a Karina deve ter colocado lá para vocês, no nosso drive de, para vocês, multiplicadores, pois tem uma lida. Então, os fluxogramas constantes dentro destes manuais, eles têm que ser rigorosamente seguidos. Ninguém pode fazer a seguinte pergunta. Por que eu tenho que fazer isso e não posso fazer isso? Qual a finalidade de eu fazer isso se eu não precisa? Então, essas perguntas, elas não existem, pessoas. Nós temos que seguir o que está no fluxograma de cada um destes manuais. Então, vocês estão vendo aqui. Hoje, a portaria que regulamenta o manual do diagnóstico do HIV, que está sendo revisado neste momento, então, pode ser que a federal de CIPES é a 2012, a portaria estadual de São Paulo é a outra, que vocês têm lá no nosso laudo. Porque eu não me recordo o número agora, é só entrar lá no nosso laudo que vocês vão ver, que vocês vão achar, certo? O que vocês têm que mostrar para todo mundo que fizer a capacitação? Embora lá no curso da Fiocruz e do Carvassus isso esteja lá, tem me parecido que as pessoas passam batido por cima disso aqui e não fazem a menor referência a isso. Então, o que vocês têm que dizer aqui para as pessoas? Isso aqui é como a gente faz o teste. Se eu fizer o teste 1, se ele der positivo, se ele der negativo, o que eu tenho que liberar de laudo? Então, por o HIV, vocês vão ter que dizer para as pessoas que são dois testes sempre para dar um resultado positivo. Isso não é só no teste rápido, isso acontece também dentro do laboratório, que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês. Para fechar o diagnóstico do HIV, nós temos dois testes sempre, dois testes de marcas diferentes, que é o caso nosso do teste rápido. Hoje, o teste 1 que nós temos é o da Shurtech-Orbitai e o teste 2 é o da Fiocruz-Obiolanguitos. Os laboratórios, eles podem ter um ELISA, uma quimiluminescência como o teste 1, como o teste 2, eles podem ter a carga viral ou eles podem ter o imunoblote-westernblote. A gente já vai falar sobre isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que a discordância entre os testes 1 e 2, ou seja, se o teste 1 der positivo e o teste 2 der não reagente ou der negativo, isso chama-se discordância. Significa que os testes deram resultados diferentes. Na portaria isso não está previsto. E o que pede para fazer na portaria, se você tiver essa discordância? Está aqui do lado. Se, primeiro, a discordância, você vai repetir. E depois, lá, permanecendo a discordância, ou seja, o teste 1 dando de novo reagente, o teste 2 dando de novo não reagente, você vai colher imediatamente uma amostra de sangue venoso. Não vai liberar nenhum laudo e vai encaminhar isso para o laboratório. E o resultado que você vai liberar para a pessoa é o resultado que voltar do laboratório. Então, vejam bem, a discordância está prevista. A discordância não significa que um teste é ruim e que o outro é bom. A discordância não significa que eu não quero mais essa marca de teste, porque tem que aparecer outro, porque o Ministério colocou uma coisa que é ruim. Não significa nada disso. A discordância está prevista. E significa que um teste pode ser mais sensível e outro mais específico. Aliás, isso é o que nós deveríamos chamar a atenção para as pessoas. O teste 1 é sempre mais sensível. Por que ele é mais sensível? Porque ele tem que pegar a menor quantidade de anticorpo circulante dentro do sangue daquela pessoa e tem que dar um resultado reagente ou positivo. Quando o teste é mais específico, o que significa? Significa que ele tem que ser específico para aquela doença e pegar uma quantidade mínima de interferentes. Deu para entender? Então, isso é o ponto principal para vocês poderem passar nas capacitações de vocês, que a gente tem percebido que muitos executores por aí não sabem disso ou não levam isso em consideração. Então, já saem falando, não, já deu discordante, agora a gente vai ter que fazer a intercorrência, porque esse teste que está vindo aí é ruim. Não quer dizer nada disso. Quando que você vai abrir a intercorrência? Falando um pouco de intercorrência aqui, se o resultado do laboratório voltar como não reagente e você não suspeita de mais nada, a pessoa não está em janela, não tem suspeita alguma de infecção pelo HIV, aí você pode abrir uma discordância. Ela não tomou vacina, tem todo aquele formulário de não conformidade para a gente abrir. Lá tem uma série de questões que a gente tem que responder para saber se a pessoa está ou não em janela ou se tem algum outro tipo de discordância que poderia estar dentro daquelas que a gente tem doenças autoimunes, você tem vacinação, para a gente poder suspeitar de uma intercorrência. O fato dos testes darem discordantes não é uma intercorrência, isso está previsto na portaria, certo? Então, isso eu queria que vocês deixassem claro quando vocês fizessem as capacitações de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, Karine e Sida? Eu acho que agora, né, teve gente que perdeu alguns pedacinhos, então acho que vale a pena fazer uns destaques, né, que você está falando hoje bastante sobre o fluxograma, e talvez algumas pessoas se perguntem, né, puxa, mas esse assunto já foi exaurido, já foi exaustivamente visto na capacitação, né, quando abordaram os fluxogramas diagnósticos. Então, acho que você poderia destacar, Marcinha, né, quando a gente fizer uma parte presencial, como é que a gente poderia, enquanto professor, retomar essa coisa do fluxograma, né, como é que a gente poderia fazer isso? Como é que você sugere? É uma discussão de carro? O que você sugere para resgatar os alunos, que a gente está vendo, né, acho que você já falou muito, que apesar de aparecer na capacitação teórica, parece que fica meio no ar, que é uma coisa meio nebulosa, precisa ficar claro para todo mundo, né? Sim, e aí, e eu acho que eu começaria do mesmo jeito que eu estou começando com vocês, a gente estaria indo, se as pessoas fizeram os dois EADs, a gente estaria numa parte prática, hoje, e me estaria na parte prática primeiro com o fluxograma, para relembrar as pessoas de como que a gente vai dar um diagnóstico, porque na sequência a gente iria fazer a parte prática, a gente iria pegar sangue, a gente recomenda que vocês peguem sangue de pessoas, ou de que vão nos serviços fazer coleta de CD4 e carga viral, ou peçam para algum laboratório de vocês, amostras de sangue com o EDTA, para a gente poder, para as pessoas poderem fazer os testes, que a gente vai falar depois, que a Cris vai falar melhor isso, e depois a gente vai fazer a nossa função digital. Então, eu começaria aqui, a primeira coisa da parte prática era falar, relembrar os fluxogramas, porque a gente está vendo que as pessoas, elas estão fazendo qualquer negócio, eu acabei de falar que a gente tem dois testes, como o teste 1 e o teste 2, só que a gente tem, ainda tem pessoas que têm o teste HIV da Bom, ainda tem pessoas que têm o teste da HIV da Bioclin, porque usaram pouco, já deve estar vencendo o Bioclin, e a gente tem o TRDU na praça, que é para ser usado em gestantes, somente em gestantes, e neste momento nas maternidades. E eu tenho visto pessoas com intercorrências fazendo todos os testes disponíveis, usando todos eles. Eu sei que a gente fica agoniada para resolver a situação da pessoa, será que ela tem ou não o HIV, mas quanto mais teste você faz, mais você se enrola, porque depois você não sabe sair disso. Porque se a portaria manda fazer teste 1 e depois teste 2, sabendo que um teste é mais sensível e outro é mais específico, você vai usando o teste da Bom, e depois você usa o TRDU, você não sabe resolver a situação da pessoa. E aí muitas pessoas falam, mas e se eu pedir a carga viral? Você pode pedir a carga viral, mas não é isso que a portaria recomenda, não é isso que o manual recomenda. A carga viral você vai pedir quando a pessoa tiver os dois testes reagentes, inicial tratamento e carga viral. Na discordância, você não vai pedir carga viral, porque não é necessidade neste momento, porque a nossa carga viral, ela só pega HIV tipo 1. Ah, Márcia, mas poxa vida, HIV tipo 2 no Brasil é raríssimo. É raro, mas pode acontecer. Por isso que eu não posso pedir carga viral neste momento. O manual não recomenda pedir carga viral. Por isso que você vai pedir a cirurgia convencional, onde os laboratórios vão fazer testes de ELISA ou quimiluminescência. Tanto ELISA quanto a quimiluminescência, eles podem pegar antígeno e anticorpo, e eles pegam HIV tipo 1 e HIV tipo 2. Então, você tem um BAC maior para você pesquisar. Então, eu acho que o pessoal aí está confundindo a cirurgia com a carga viral. Então, quando vai para o laboratório, não é assim, ah, mando para o laboratório, é uma coisa genérica. Então, é legal você estar frisando isso. Quer dizer, tem momentos em que eu vou fazer uma cirurgia, então eu vou fazer todo o processo do diagnóstico do HIV, com ELISA, e tem outras situações em que eu vou especificamente no mesmo laboratório fazer a carga viral. Ah, exatamente, é isso. Então, eu gostaria que vocês abordassem isso já na parte prática, porque eu acho que as pessoas estão esquecendo. A gente tem visto aí, sabe, barbaridades, barbaridades mesmo. Onde, como eu acabei de falar, só o fato dos dois testes serem discordantes já é uma intercorrência. O teste não pressa, não quero mais esse, me manda outra marca. Eu recebo isso de monte aqui. E não é nada disso. Isso está tudo previsto aqui. A gente tem saídas. Então, se eu virar a página aqui, vocês vão ver que aqui eu estou no laboratório agora. Se eu sou com os programas laboratoriais, que o laboratório vai fazer um ELISA ou um Aquimiluminescência, e se der positivo, eles vão fazer um teste molecular ou Westenblot imunoblote. A maioria dos laboratórios prefere o Westenblot imunoblote. Por quê? Porque você teria que mandar dois tubos para o laboratório nesta situação. Porque a carga viral é feita com plasma. Então, você tem que mandar tubo de EDTA. E o ELISA e a Aquimiluminescência normalmente são feitos com soro, que é aquele tubo de tampa vermelha. Então, você vai colher dois tubos para mandar para um laboratório só porque você quer fazer a carga viral. Então, não existe essa necessidade, sendo que o outro exame do Westenblot imunoblote é mais barato, inclusive. E ele está no manual referenciado. Ele faz parte daqui. Então, ele pode te dar uma solução aqui. O laboratório vai te dar uma solução. Então, se o laboratório, se você disser para o seu laboratório que você teve um discordante, que você quer que ele utilize, por gentileza, tanto aqui mesmo o teste 1 como o teste 2 laboratorial, ele vai fazer isso para você. E aí, ele vai te dar um resultado também. Agora, é importante, né, gente? Enquanto a Marcinha deu uma engavadinha, é importante vocês se colocarem nessa posição, na posição do professor, né? Então, vocês vejam só quantas dúvidas aparecem aqui no chat, que é legal, ótimo. A nossa função é estar aqui com vocês, tirando dúvida. E a função de vocês, para como os alunos de vocês, também é a mesma coisa. Então, o que a gente tira daqui? Aquilo que eu falei no primeiro dia. vamos precisar estudar, vamos precisar nos fortalecer no nosso conhecimento, para que a gente seja essa referência dos alunos, né? Que a gente possa esclarecer as dúvidas que aparecerem depois da realização das capacitações teóricas. Não, alguém escreveu ali se a carga viral é só para ser solicitada no CTA. Não, gente, a carga viral é toda vez que você tiver teste 1 e teste 2, reagentes, ou os 2 positivos. Você encaminha essa pessoa para um serviço de atendimento, se o seu serviço não for. Essa pessoa lá, o que ela precisa fazer? Iniciar o tratamento de imediato, que é o que recomenda, e, na sequência, fazer os exames de CT4 e de carga viral. Não é que não esporte. Por isso que acaba sendo no CTA. Por isso que acaba sendo, mas não é tão necessariamente. É que a mulher é quem chamar, né? Você já pode encaminhar, inclusive. Você vai para o seu laudo e fala, olha, solicito... E no laudo tem que estar escrito. Se algum de vocês entrou naquele modelo de laudo que a gente fornece para vocês, que está na página do CRT, lá, quando você faz o exame de HIV e ele dá reagente, lá está dizendo, né? Fazer coleta de carga viral de imediato. Lá está dizendo. O próprio laudo diz isso. E no laudo, depois a gente vai falar de coisas importantes dos laudos, mas o próprio laudo diz isso. Então, o que a Karina estava falando, vocês têm que ter isso aqui na mente de vocês para passar isso aqui para as pessoas. não é eu ficar aqui dando essa aula para vocês. Se vocês não entenderem o que está aqui nesses desenhos, nada mais é isso daqui do que estar no manual do diagnóstico da HIV, só que em desenho e em outro formato para as pessoas poderem entender. Então, nós temos fluxogramas para teste rápido e temos fluxogramas para laboratório. E todos eles fazem parte desse manual vermelho aí da quarta edição. É isso que vocês têm que entender. Vocês têm que saber e têm que começar a prática com isso, gente. Porque, senão, as pessoas vão para a prática achando que, sei lá, eu posso fazer o teste do jeito que eu quiser. Então, se eu quiser usar todos... Eu tenho lá o teste DU, eu vou usar o DU, eu vou usar o meu manguinho, eu vou usar o Orbitai. Aí, apareceu uma BOM lá, também vou usar. Aí, vou fazer tudo. Quero resolver o problema do meu paciente. Ficar nesse fluxograma. Isso não pode. Isso está completamente na debate. Eu acho que tem uma coisa que, pelo que eu estou entendendo aqui, ficou um pouco confusa. Quer dizer, para a rede como um todo, a hora que eu tenho dois testes rápidos e urgente, o resultado é reagente e é claro que eu não vou atrasar o encaminhamento para uma referência. Na prática, a rede que colhe a carga viral normalmente está na referência. Então, quando a pessoa eu estou na rede da atenção básica, eu estou no extra-muros, deu dois positivos, gente, é isso que vocês estão vendo aí. É reagente, encaminha essa pessoa para a referência e lá ela já vai colher carga viral e já vai iniciar o tratamento. Mesmo junto com a carga viral, mesmo com a coleta. Então, só para deixar claro que está tendo um pouco de confusão. É isso. Certo? Bom, na sequência, nós temos o manual do diagnóstico da sífilis, certo? Que lá referencia teste rápido como teste treponêmico, que é o nosso teste rápido, e, na sequência, se precisar complementar o teste laboratorial, que é o teste não treponêmico, que vocês conhecem por VDRL. Nada de dizer que o nosso teste rápido é o VDRL, porque ele não é. Muita gente fala assim, ah, eu fiz o VDRL rápido. VDRL rápido não existe. O VDRL é dentro do laboratório. E o nosso teste rápido é o teste treponêmico. Aqui, da mesma forma, vocês vão fazer, vão passar esta parte da portaria para as pessoas durante a capacitação de vocês, fazendo pequenos lembretes. Que um teste rápido, treponêmico, positivo, não necessariamente é uma sífilis ativa. Ela pode ser uma sífilis antiga, certo? Pode ser só uma cicatriz sorológica. E aí, vocês vão pedir o teste 2, que é o teste de laboratório. Vou colher naquele mesmo momento, se possível, uma amostra para enviar para o laboratório, que vai fazer o teste 2. Que no laboratório pode ser o VDRL, e o laboratório pode ter até um outro teste. Por quê? Porque se você fez o teu teste rápido, deu positivo, e o VDRL deu não reagente, o laboratório pode fazer um terceiro teste diferente do nosso teste rápido, para ver se aquele teste dá positivo. Se aquele teste der positivo, então, a pessoa, ela vai ser amostra reagente para anticorpos treponêmicos. Certo? E aí vai merecer um tratamento. Mas o tratamento não é aqui. O tratamento nós não vamos falar aqui. Isso aqui é lá para quem receber este resultado. Hoje aqui a gente está falando de diagnóstico. Certo? É possível isso acontecer? O laboratório não ter o terceiro teste? É possível. É possível acontecer, porque esses testes são caros, e a gente está sem matéria-prima no mundo. Então, o que tem que fazer? Muito provavelmente, você pode pedir para essa pessoa voltar em 15 dias e repetir o VDRL. Por quê? Porque o teste rápido, ele é o primeiro a positivar. Ele é positiva por volta de 20 dias na sífilis. De sintomas de sífilis. E o VDRL positivo um pouco mais tardiamente. Então, se você conseguiu pegar aquilo precocemente, o VDRL vai dar negativo. Nada impede de você pedir para essa pessoa voltar em 15 dias e repetir o VDRL já ser reagente e você já encaminhar para o tratamento. Mas, como eu disse, não vamos falar de tratamento, porque eu tive uma reunião ontem, anteontem, com o pessoal de Bauru, e a Eliane Catalana foi bem feliz na questão do que ela disse. Ela falou, teste rápido positivo, sem sombra de dúvida, a gente trata, depois você pensa nas sonologias todas. O que a gente não pode é deixar a pessoa por aí, porque é o tratamento rápido, eficiente, dolorido, mas é eficiente. Certo? Então, não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é o que a gente vai fazer. Nós temos o teste rápido, que não é o VDRL, a gente vai fazer, ele deu reagente, você tem que mandar uma amostra para o laboratório para dar sequência nisso. e aí você tem que falar isso na sua capacitação. Da mesma forma, com as hepatites B e C, do mesmo jeito, nós temos teste rápido de hepatite B. O nosso teste rápido de hepatite B é o único que não pesquisa anticorpos, ele pesquisa o antígeno da hepatite. Então, praticamente, se ele der reagente, praticamente, você já tem um diagnóstico, mas você precisa confirmar com o teste laboratorial, que é o teste molecular. ou ainda um imuno-ensaio. Mas a grande maioria dos laboratórios públicos fazem o teste molecular, que é a carga viral de hepatite B. Na hepatite C, exatamente a mesma coisa. A gente tem o nosso teste rápido, que procura anticorpos, dando reagente, você vai mandar para o laboratório que vai fazer o teste molecular para a hepatite C. Isso vocês têm que dizer antes da gente fazer a prática, antes da gente iniciar aquela prática com os testes. Eu acho que o que a Marcinha está falando é que a gente está fazendo uma proposta de revisão rápida, antes de começar a atividade prática. Então, ela está falando, vamos revisar os fluxogramas para ver se o pessoal entendeu. E, de novo, Marcinha, tenho uma dúvida aqui, de novo, sobre a questão da discordância, aquela esperada. E aí, só me entendi um pouco o que está escrito aqui, porque a pessoa coloca assim... Onde está? E quando há divergência nos testes rápidos, então, claro, aquela questão que você falou, uma é positiva, outra não é, mas colhendo o anti-HIV, o resultado dá 11,72, isso eu não entendi. É o ELISA. É o ELISA, e a carga viral... Eles dão o quimio-luminescência. A carga viral é o que eu falei para vocês. A carga viral, ela pesquisa anti-HIV tipo 1. É difícil o HIV tipo 2 no Brasil? É difícil, mas não é a carga viral que tem que ser feita. Se você, o laboratório, a maioria dos nossos laboratórios públicos recebe o imunoblote da Fiocruz, eles recebem, então, eles vão fazer o quimio-luminescência ou ELISA, que dá esses números, e aí, na sequência, o próprio laboratório vai fazer o imunoblote ou o esterblote, que dá o resultado em bandas. Bandas de HIV, que podem até ser indeterminados. Para você dar um positivo, são duas bandas. E aí, se der uma banda só, o laboratório solta com a amostra indeterminada. Por quê? Porque teve uma discordância entre o ELISA e o imunoblote. Que também é esperado. Que também é esperado. Há casos que precisam ser acompanhados, na verdade. Então, você encaminha... Por exemplo, eu diria para essa pessoa que está fazendo essa pergunta, que está com o usuário desconhecido. O que é isso? Que você vai ter casos que são mais raros e os que precisam de acompanhamento sorológico. E que, provavelmente, não é, às vezes, a unidade básica que fez esse caso. Ele vai encaminhar para a referência. Na referência, ele vai ter um acompanhamento sorológico. Posso seguir? Ou tinha alguma coisa no chat para falar? Eu não estou vendo, não. Quer ver meu chat aí? Eu não sei se você botou esse discípulo que está na minha razão de BDF, BDF, não dá para falar, mas isso não pode ter uma discussão aqui. Não, isso pode acontecer. Pode acontecer e vai acontecer. Só que não é essa discussão. Lembra que a gente estava falando, que nem a Karina falou, a gente tem que fazer o nosso diagnóstico. O que vai acontecer depois do nosso diagnóstico, aí tem... Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa, mas o que a gente está falando aqui agora não é isso. Agora não é esse pedaço. Agora a gente está introduzindo a parte prática. Vocês lembram do que a gente estava falando? A gente estava revendo os fluxogramas para chegar a organizar a prática com os nossos alunos. É, mas é, porque acho que só tem esse microfone. Tem esse. Entenderam? Então, o que quer dizer? Vai dar um teste rápido, positivo, um VDRL para 4? Vai. O que significa isso? Pode significar várias coisas. Pode significar que a pessoa já teve sífilis, ela foi tratada, por isso que o título está baixo, ou ela pode estar com o título super baixo mesmo e ter alguma coisa que está dando interferência, como, por exemplo, o lúpus da interferência no VDRL, doença autoimune da interferência no VDRL. Então, pode ser uma série de coisas, entendeu? E aí, por isso que a gente falou, não é aqui e agora, porque agora a gente está falando da capacitação do executor, a gente não está falando do diagnóstico da sífilis. A gente está capacitando uma pessoa que vai começar a fazer teste. Eu sei que ela tem que saber, mas, de repente, não é ela que vai tratar. Então, não sendo ela que vai tratar, é quem vai tratar que vai ter que saber o que isso significa, tá certo? Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a parte onde eu falei para vocês do guia do ministério. E o guia do ministério, ele vai mostrar para a gente, ele vai mostrar para vocês, vão ver que tem muito a ver com aquele nosso manual que a Karina já divulgou, certo? E aí eu quero mostrar para vocês que aqui tem bastante coisa para vocês poderem utilizar, tá? Então, vamos lá. Aqui, vocês vão receber esse manual, está aqui, e eles deixaram bem claro a posição de cada um, a posição do ministério, a posição do estado, a posição dos municípios. E aqui, vocês vão vendo que a gente vai ter em algum momento aqui, ESP, Estado de São Paulo, que é a recomendação que a gente faz aqui para o nosso estado, porque tem recomendações que o ministério faz que a gente não concorda com isso no gênero, número e grau, digamos assim, por exemplo, aqui, qualquer profissional pode ser capacitado presencialmente ou à distância para executar teste rápido. Nós, aqui no estado de São Paulo, referenciamos sempre um profissional da área da saúde. Quem são os profissionais da área da saúde? Médico, dentista, psicólogo, farmacêutico, bioquímico, biólogo, biomédico, veterinário, enfermeiro, terapeuta ocupacional, nutricionista, fonodiólogo, quem mais? Fisioterapeuta, professor de educação física, são profissionais de saúde. O assistente social, ele é um profissional de saúde, porém, o conselho não permite que o assistente social execute o procedimento técnico do teste, ou seja, o assistente social não pode fazer o teste rápido, o procedimento do teste, mas ele ajuda em qualquer outro procedimento dentro, desde o início do teste até a vinculação da pessoa no serviço de saúde. Então, o que a gente aqui no estado de São Paulo recomenda é que sejam profissionais de saúde e não qualquer profissional capacitado. Então, aqui nesse guia, vocês estão vendo o guia aqui. Profissionais técnicos de enfermagem. Sim. Agora, a pessoa começa com nível médio, a diferença entre nível médio e nível superior. Todos os profissionais de nível médio podem fazer auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório, auxiliar de dentista, desde que ele seja supervisionado, todos eles têm que ser supervisionados por quem eles se ligam nos conselhos. Então, auxiliar e técnico de enfermagem é supervisionado por um enfermeiro. O técnico de laboratório, auxiliar de laboratório, ele pode ser supervisionado por um bioquímico ou por um biomédico ou por um biólogo, vai depender do conselho dele. O auxiliar de dentista, ele vai ter que ser supervisionado por um dentista e assim vai. Então, as pessoas de nível médio podem capacitar? Podem. E aqui, na sequência aqui, é exatamente quem são as pessoas que vão emitir os laudos. Quem são as pessoas que emitem laudos? Isso vocês têm que passar para os profissionais que vocês vão capacitar. Um técnico de enfermagem pode emitir um laudo? Não, ele pode assinar em conjunto com o enfermeiro, que a gente vai falar de documentação depois, para vocês mostrarem a documentação para as pessoas. Então, essa parte aqui de quem emite o laudo, vocês também vão ter que saber fazer. Vocês também vão ter que falar para as pessoas. E eu sugiro até que durante a parte prática da capacitação, vocês levem laudos para as pessoas preencherem os laudos. Também levem laudos para elas preencherem. E aí, você tem toda a parte do guia prático de como fazer a capacitação. O Ministério disponibiliza ainda os cursos à distância que foram os cursos que vocês fizeram, tanto da Pio Cruz como do Avasus, que essa é a recomendação deste guia, que passa-se essa parte EAD e na sequência passa-se uma parte prática. E nessa parte prática é onde a gente entra também com as nossas recomendações. Certo? Onde, no Estado de São Paulo, o Ministério sugere seis horas de parte prática e a gente sugere oito. Por que a gente sugere oito? Porque a parte que a Cida falou para vocês sobre revelação, diagnóstico e vinculação tem muito pouco ou quase nada nos dois cursos EADs. fica devendo. Fica devendo. Fica devendo. Então, a gente tem que... Fechei o microfone. E aí, a gente fica faltando esse pedaço. Então, a gente acha isso deveras importante. Então, está aqui, olha, na nossa parte prática, o que a gente recomenda? Oito horas de capacitação, que vocês podem dividir em quatro de dois, duas de oito, duas de quatro, não importa. O importante é que vocês abordem todos os temas que faltam lá no EAD. Certo? Então, a primeira coisa a fazer, que a Cris vai depois falar um pouquinho melhor com vocês, ler as bulas dos kits. Quando eu e a Karina fizemos capacitação na nossa vida, isso foi lá em 2007, a primeira coisa que a gente fez foi ler a bula. Então, a gente estava numa sala, numa sala, num laboratório do Instituto Adolfo Lutz, e todo mundo tinha uma bula na mão e cada um lia um pedaço da bula para poder entender o que a bula diz. Porque hoje ninguém lê bula, as pessoas falam assim, fala aí para mim como é que faz o teste. E aí, do jeito que você falar, eu vou fazer. Se você falar um pedacinho errado, eu vou fazer errado para o resto da minha vida, porque eu não leio a bula. Então, a primeira coisa a fazer é mostrar as bulas. Ninguém lê bula hoje, você compra um remédio na farmácia, duvido que você leia a bula, ou se você ler a bula, você vai ler só os efeitos colaterais que tem do remédio para você saber depois o que você pode ter feito, mas não a parte boa do remédio. Eu acho até que você pode dar aquela dica, na parte prática, é um momento bom para dar dicas, por exemplo, você lê a bula e faz um resumo que vira o checklist do executor em relação àquele teste. Claro, isso é ótimo fazer, você pode ter uma... Ninguém é obrigado a decorar. Aqui é de mesa, eu posso ter um papel plastificado para as etapas, posso, desde que sempre seja visualizado, não é, Marcia? Exatamente. Vocês podem escrever na tampa da caixa do kit, tem kit que quando você já abre a tampa, já está escrito qual que é, resumidamente, o procedimento. Então, ninguém é obrigado a decorar nada, mas você tem que minimamente ler a bula e saber para que aquele kit veio e o que ele faz. E o que faz são os interferentes. vocês têm também que falar para as pessoas que cada kit tem um acessório. Eu não posso misturar acessórios, mesmo que as pipetas sejam parecidas, porque elas podem ser parecidas, mas pipetar quantidades diferentes de sangue ou de soro. Certo? Então, uma gota não é igual em todas as pipetas, vai depender da abertura da pipeta. Se a pipeta tiver uma abertura maior, uma gota maior, se ela tiver menor, a gota menor. Então, jamais misturar acessórios, jamais, não deixem as pessoas fazerem isso nunca, nunca. E quando eu disse para ler a bula, você tem que ler a bula porque você tem vários passos que, por exemplo, você está lá arrumando a sua área de trabalho para fazer a sua parte prática. Você pode já deixar todos os cassetes abertos e esperar para fazer a coleta de sangue? Isso vai levar, sei lá, uns 15, 20 minutos? Pode fazer isso? Não. Porque dependendo da temperatura ambiente que você está, o cassete resseca e a sua reação não vai acontecer. E aí você vai falar que é um problema do kit, que o kit tem uma intercorrência, que o kit não está... Você vai falar que é uma intercorrência do kit, que o kit não está funcionando porque o teste não correu. Por que ele não correu? Exatamente porque você deixou ele aberto, ele ressecou e o teste não foi feito, não foi realizado. Então, existem procedimentos, existem intercorrências que nós causamos por procedimentos inadequados. e na grande maioria das vezes, as intercorrências são causadas por falha humana, mesmo a gente não aceitando isso. Toda vez que vocês me mandam uma intercorrência e eu devolvo perguntando se o procedimento foi feito de acordo, todo mundo fica bravo, fala, mas eu sei fazer o teste. Eu sei que você sabe, mas às vezes a gente pode cometer um erro e eu posso achar que esse erro não faz a menor diferença e isso para mim vai virar lei, para a minha vida toda eu vou fazer aquilo. E quando eu estou fazendo um procedimento inadequado, e para a firma que vende o kit, para ela o que vale é o procedimento que está ali na bula. Se não faz parte da bula, não faz parte do procedimento. Isso é uma coisa que vocês têm que frisar para as pessoas na hora de fazer a parte prática. Certo? Na parte prática, se vocês seguirem o guia do Ministério, ele fala também que é onde você pode dar informações para as pessoas. Pode? Pode. Existem pessoas que quando vão sentar com você para fazer a coleta do teste rápido, ela vai começar a fazer milhões de perguntas, perguntar sobre janela, perguntar como é que pega isso, como é que pega aquilo, quanto tempo leva esse kit, como é que eu pego o resultado, as pessoas podem fazer milhões de perguntas. Então, quem está ali para fazer a coleta tem que estar com uma área de trabalho adequada, limpa, para você passar credibilidade para a pessoa que vai fazer o teste com você. Caso contrário, se você, por exemplo, não identifica os testes, faz o teste sem olhar para a cara da pessoa, já é uma coisa bem ruim, eu acho que a gente não gosta de se tratar, gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser bem tratado, então, se você olhar para a pessoa, explicar para ela, identificar o cassete com a senha que ela tem ou seja lá o número que você tem com as iniciais dela, a data de hoje, o horário de leitura, mostrar para a pessoa, ela vai sentir que você passa uma credibilidade para ela. como eu disse para vocês, seguindo aqui neste guia, o Ministério vai dando quem são os responsáveis por cada pedaço, e a gente já discutiu isso muito lá na hora com a Karina, então, o Ministério tem que ofertar os testes para a gente, ele oferta os EADs, os gestores estaduais ajudam na oferta dos EADs, fazem o monitoramento, fazem o monitoramento fazem o monitoramento do todo a testagem, esse monitoramento a gente pode fazer por várias situações, a gente pode fazer intervenções nos serviços, a gente farnece as capacitações para os multiplicadores, e os gestores locais é que vão fazer a divulgação dos testes, a divulgação das capacitações, vão gerenciar toda essa parte junto com os multiplicadores, e a gente vai ter que captar as pessoas que serão as pessoas que farão os testes, certo? Isso está aqui explicadinho, aqui, onde eu falei para vocês que o Ministério sugere cargo horário de seis horas para a prática, a gente sugere oito, porque também fica faltando a parte de documentação, existe uma pequena parte, tanto na Fiocruz quanto no AvaSus, sobre os documentos necessários para que a gente possa fazer a testagem, e a gente sabe que lá ainda faltam coisas, mesmo tendo aqui nesse guia, também tem, o guia também mostra coisas que você precisa ter, aqui, olha, para vocês verem, aqui é uma, a parte de materiais necessários para vocês fazerem a parte prática, que também tem lá no nosso manual, e aqui, o que eu destaquei aqui em cima? Tubo de tampa roxa com EDTA, com sangue total, por quê? Porque eu não acho legal a gente fazer o teste já direto na função digital, eu acho que a gente sempre trabalhou assim, a gente sempre pegou teste de laboratório, ou vocês podem pedir para quem vai fazer coleta de carga viral de 74, se ela pode fornecer uma amostra, lógico que sem a identificação da pessoa, para que vocês possam fazer a parte prática dos testes, e eu sei que vários municípios fazem isso e não tem o menor problema com isso, porque é aqui que a pessoa aprender a fazer o teste, então com esse sangue no tubo, ela vai poder fazer todos os testes disponíveis, ela vai poder mexer com os acessórios, com as pipetas, porque tem gente que não tem habilidade com pipeta, então ela vai poder mexer com a pipeta, ela vai poder ver como é que ela vai ter que segurar a pipeta para encher de sangue, para esvaziar de sangue, e não dá para aprender a fazer isso na função digital, porque aí você vai fazer bolha, vai fazer uma série de coisas ali, tem gente que não tem tanto sangue assim na função digital, tem gente que tem medo de fazer o furo na função digital, então fica um furo pequeno, acaba não saindo um furo grande, não tendo uma quantidade de sangue grande suficiente para que você possa fazer os testes, então o que a gente recomenda para vocês é que vocês utilizem os tubos de DDTA com tampa de roxa para fazer toda essa primeira parte, para as pessoas aprenderem a lidar com os acessórios, verem um resultado positivo, verem um resultado negativo, mexer com os kits, todos disponíveis, para um segundo momento, aí sim você ensina a fazer a função digital, só que aqui, tomem cuidado, aqui não é momento para nenhuma pessoa que está aprendendo a fazer teste, que são os nossos executores, aqui não é horário dele fazer o teste dele, então tomem esse cuidado, a gente costuma tirar os tampões na hora de fazer esse pedaço aqui da parte prática onde você vai fazer a função digital, porque não é para fazer o teste ali, o que já aconteceu com a gente, a gente está no meio de uma capacitação e algum resultado de algum dos testes dava positivo e aí dá o maior problema para todo mundo, que a pessoa às vezes nem sabia, em compensação tem pessoas que sabem e já avisam, olha, quem quiser ver um positivo para sífilis, eu já tive sífilis na vida, então eu vou dar sempre positivo, tá? Tomem cuidado com isso nas capacitações. Aqui, neste guia prático, ele vai explicando do pedaço por pedaço da capacitação, que é o que a gente acabou de falar com vocês, vocês depois deem uma olhada aqui, o material está muito bom, né? O que a gente recomenda para vocês seriam duas horas para a parte de kits, leitura de bula e ver como é, fazer a função digital, duas horas para documento de rastreabilidade e preenchimento de formulários e aqui nessa parte de documentação entra também o AEQ e as intercorrências, certo? Duas horas para revelação diagnóstica e duas horas para vinculação, que daria um total de oito horas. O AEQ, a gente não trouxe nada para vocês, porque naquele dia que a gente fez a capacitação presencial aqui em São Paulo, em agosto, a gente trouxe a Renata, que é a responsável, uma das responsáveis pelo AEQ lá em Santa Catarina e nós temos essa, ela fez uma aula lá para o pessoal e depois a gente gravou uma aula da Renata, então a gente vai repassar essa aula gravada para vocês. A única coisa que eu gostaria que vocês multiplicadores passassem adiante sobre o AEQ é a importância dele, o quanto ele é importante para o serviço. Todos os multiplicadores têm que participar. O ideal era isso, que todos vocês que são multiplicadores participassem do AEQ, para vocês verem o que está acontecendo, o que está rolando, quais são os kits que estão sendo usados, dentro do serviço de vocês. E aí, a parte que a gente gostaria que vocês explicassem era justamente o que é o AEQ, que é um controle de qualidade externo que o Ministério disponibiliza para todo mundo que faz teste rápido, não tem limite de pessoas. Então, se na sua unidade tem 20 pessoas que fazem teste rápido, você pode pedir o AEQ para 20 pessoas. A Renata explica isso lá para vocês. O que a gente quer é que vocês expliquem para eles a importância. eu participando do AEQ, eu fazendo o teste, eu vou ver se tudo que está na minha unidade está correto, se o meu kit está bom, se o meu procedimento está bom. E no final de um ano, você recebe um certificado seu, enquanto profissional, e recebe um certificado para a sua instituição. Então, fica uma coisa bacana, onde você mostra que você e a sua instituição seguem o AEQ, seguem o AEQ, e vocês têm esse certificado de excelência. E a gente também vai querer fazer um trabalho com todo mundo depois. Se por acaso alguém não conseguir ter o certificado de excelência, a gente vai se organizar aqui a nível central aqui no programa para a gente poder ajudar vocês para ver o que está acontecendo caso alguém não tenha o certificado de excelência. Onde está errando? Qual é o problema que está acontecendo nesse lugar, nessa unidade? Na parte de documentação, vocês têm que apresentar os documentos mínimo que as pessoas precisam ter. Eu vou ver se dá tempo de a gente falar sobre isso ainda hoje. E tem que falar também das intercorrências. O que é uma intercorrência? Intercorrência não é só a discordância do teste e aquilo que eu falei para vocês. Ah, deu discordante, o resultado voltou negativo, então esse teste está dando falso positivo. Então, eu vou abrir a intercorrência. Não é só isso que é intercorrência. O fato de não vir o tampão é uma intercorrência, o fato do cassete dar inválido também é uma intercorrência. Então, a gente tem que explicar para as pessoas o que é uma intercorrência e qual a forma de trabalhar com essa intercorrência. Como é que eu abro essa intercorrência hoje? Certo? Aqui, nesse guia do UDAT, eles mostram para vocês uma forma de vocês controlarem os... Seu microfone, fecha aqui. uma forma de vocês controlarem quem são as pessoas que vocês estão capacitando. É a forma que vocês têm que controlar quem vocês estão capacitando. Aqui, gente, é legal vocês fazerem isso em conjunto com o GVE, que foi o que a Karina comentou muito com vocês lá no primeiro dia da nossa capacitação. Então, o GVE, junto com vocês, multiplicadores, vão programar uma capacitação regional, alguém precisa ter a lista do nome das pessoas que estão sendo capacitadas e de onde essas pessoas são. Fora tudo isso aqui, a gente, isso aqui também, aqui nessa planilha, ele está dizendo para vocês que cursos a pessoa fez. A gente sugere para vocês a pasta do colaborador, que é uma pasta, uma pasta qualquer que vocês tenham aí, que vocês coloquem o nome das pessoas e dentro desta pasta você coloque os documentos da pessoa. Então, por exemplo, meu, eu sou biomédica, então tinha que ter meu certificado de biomedicina, eu fiz a capacitação do Telelab, todos do Telelab, os certificados do Telelab, eu fiz o EAD da Fiocruz, esses certificados lá dentro também. Aí, digamos que eu fiz o EQ, eu tive excelência, pego o EQ de excelência e põe lá dentro também. Então, é a pasta do colaborador, é a minha pasta. É o que eu tenho de curso e que eu posso atuar dentro do serviço. Então, vocês podem usar este modelo do Ministério aqui, que eles te dão aqui embaixo, onde vocês podem acessar com esse QR Code, ou vocês simplesmente podem utilizar a pasta do colaborador e fazer como a gente já mostrou para vocês outras vezes. Bom, uma outra coisa que a gente tem pedido muito para vocês é que nós temos um cadastro de multiplicadores aqui na coordenação estadual, onde a Karina já divulgou o link para o cadastro várias e várias vezes para vocês. e, no término desta capacitação, novamente, ela vai fazer isso. Para que a gente saiba quem são os multiplicadores dentro do Estado de São Paulo, para que a gente possa divulgar essa lista com os nossos GVS, para que regionalmente vocês possam fazer capacitação e não necessariamente só dentro do seu serviço do seu município. Não quer dizer que você não pode fazer uma capacitação do seu serviço para o seu município, quer dizer que você também pode ajudar na capacitação para outros municípios, para não ficar uma coisa só restrita a vocês, certo? Então, é isso que está querendo dizer aqui neste slide. E aqui, novamente, as referências que foram utilizadas aqui, vocês veem os três manuais, vocês veem os manuais de PEP, todos que vocês já conhecem, certo? Bom, dúvidas aí, Karina? É, só uma questão prática, você por acaso tem acesso ao lobby? Não sei, calma, pessoal. Aceita todo mundo, obrigada. Dúvidas? Não, ainda não, o pessoal não está colocando, eles estão preocupados com acesso ao material e tal, a gente pede desculpas, né, Marcinha, por essa, todas essas, essas travas, essas intercorrências, mas, assim, vamos tentando sempre dando um foco aqui para o nosso trabalho. Então, como trago para algumas pessoas, eu vou só, enquanto você organiza a sua mente, eu vou organizar o que a gente falou até aqui. Vocês repararam, a Márcia colocou a introdução nos fluxogramas, depois começou a falar da parte como da organização da prática, falamos da importância do AIQ, estamos falando da documentação, nada desses assuntos são totalmente alheios a quem fez os cursos teóricos, né, o que a gente está dizendo agora é que vocês estão trazendo para o dia a dia, veja se eu estou falando direito, mas sim, estão trazendo para o dia a dia das rotinas dos seus profissionais que estão sendo capacitados para colocar no dia a dia aquelas diretrizes que foram vistas na capacitação do IAD. Então, eu só vou dar uns exemplos, por exemplo, a Marcinha estava aqui falando colocar os testes da rotina, utilizar os formulários adequados, ter a qualidade na realização da testagem, então, por exemplo, ter formulários adequados, é claro que quem trabalha com pré-natal, atendimento de gestantes ou na maternidade vai ter uma rotina, quem está numa penitenciária, num centro de detenção provisória tem outra rotina e provavelmente tem os seus formulários de registro, né, o que nós estamos falando aqui é que os testes, lembra do curso teórico, tem a rastabilidade, o que a Marcinha está chamando a atenção é de trazer para o dia da prática visualmente esses formulários, não é isso, Marcinha? É, vou entrar agora na documentação, nós vamos falar de novo sobre isso. Vamos falar de novo sobre isso, quer dizer, o que nós estamos falando aqui com vocês, gente, na verdade, se vocês atentarem, não é novidade teórica, mas é como vocês, vocês como professores, vão trazer o que eles aprenderam na teoria, sentimentar e transformar isso em exercício. Isso. Então, ó, no começo, gente, quando a gente começou com as capacitações, a gente mostrava tudo isso para as pessoas, a gente foi melhorando as nossas capacitações, eu e Karina, e a gente não fornecia a parte de documentação e a gente via que as pessoas demoravam um pouco para começar a fazer os testes, né, hoje eu acredito que tem poucas unidades iniciando a fazer teste, todo mundo já tem de uma certa forma, né, o teste lá, já lá colocado, eu acho que devem ser muito poucas, Karina, quase nada, né, de unidades que nunca fizeram teste, que estão implantando o teste agora, mas são poucas, que tem às vezes a unidade que ainda não implantou a documentação, não é assim? Aí é ruim, né, então agora aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Uma aula que nós temos sobre documentação, que fala um pouquinho de tudo, e essa aula também ela é dada no dia da prática, tá? No dia da prática, naquelas oito horas, ela faz parte daquele conjunto de oito horas, você tem duas horas para mexer com os testes todos e duas horas para falar de fluxograma, de documentação, isso aqui tudo vai antes de mexer com o teste, certo? Para a pessoa já saber o que ela tem que fazer durante o horário que ela vai estar lá na parte prática, certo? Então eu vou compartilhar com vocês agora esta aula. Enquanto você vou aceitar isso? Já aceitei. Enquanto você diz isso, né, Marcinha, acho que uma coisa que a gente poderia dar como dica é assim, que as pessoas que vão para a capacitação poderiam levar as documentações das suas unidades para discutir, né, onde elas podem melhorar, será que está correto, está contento, não é? Falta alguma coisa? Então eu acho que seria interessante isso. Sim, sim. e a gente acha interessante também você ter dentro da sua capacitação, você levar os documentos para as pessoas preencherem lá na hora, certo? Então aqui, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre documentos e formulários, né? Então aqui, gente, são as coisas que a gente estava falando até agora, né? Eu preciso, eu fiz a parte do EAD, com quem eu devo falar, quem eu devo procurar, onde que eu vou fazer a parte prática, Tudo isso já tem que estar acertado, né? Isso não é uma coisa que eu vou fazer sozinha, que eu tenho que sair procurando. Teoricamente, alguém divulgou na minha região, nos e-mails, falando que a gente ia fazer uma capacitação, que eu tinha que fazer os cursos EAD, apresentando os certificados, eu iria participar de uma parte prática em tal lugar, e aí, e isso tudo já tinha que ter sido montado para quem está montando a capacitação. Então, aqui é só um roteirinho para vocês verem como as coisas funcionam. Outra coisa que vocês têm que falar durante a capacitação enquanto multiplicadores, eu fiz a capacitação, depois o teste chega para mim, não preciso fazer nada. Não, não é assim. Todos vocês sabem que os testes hoje são solicitados via CISLOGLAB. Então, vocês têm que falar com alguém dentro da sua regional, dentro do seu, pode ser com o GVE diretamente? Qual é o modelo de capacitação que a gente está propondo? Gente, vamos voltar no dia 1. Vou só reforçar. Cursos EADs, Avassuz e Fioconus, são obrigatórios. Então, tem a parte teórica, a gente está chamando parte teórica EAD, que são os dois cursos. Isso dá 35 horas, porque um tem 20 horas, o outro tem 15. O que a gente está falando de parte complementar é um dia de práticas. Lembra? É um dia de práticas. E nesse dia de práticas entra também a teoria, a revisão do fluxograma. Mas por que ele faz parte da prática? Porque faz parte do exercício do dia. Antes de eu começar a fazer furo no dedo, pingar o tampão, fazer a leitura, eu faço uma revisão para os meus alunos, para ver se eles entenderam. Então, não é o que está no chat, não são dois dias, uma teórica e uma prática. Não, são os cursos EAD e mais oito horas que são distribuídas em vários temas práticos. A execução do teste, a documentação, a vinculação, a revelação diagnóstica, são temas do dia prático ou dos dias, se a gente desmembrar essas oito horas em mais dias, ok? Então, é isso, acho que é importante. Outra dúvida que está aparecendo no chat, laudo, como é o laudo correto? Então, gente, a Marcinha vai falar sobre isso e é importante que vocês, como professores, como multiplicadores, saibam corrigir os laudos da sua região, da sua unidade, saibam olhar para o laudo comparando com o modelo e dizer assim, aqui falta isso, ali falta aquilo, isso aqui que não está legível, enfim, você tem uma crítica, ok? Isso, então vamos lá. Como a Karina disse, a gente estava numa parte prática, não é a parte teórica, isso tudo foi visto pinceladamente, digamos assim, nos cursos do EAD, da Fiocruz e do Avasus, e agora aqui vocês estão com eles na mão de vocês, vocês vão mostrar os laudos, as pessoas vão ver os kits, a gente vai falar sobre os documentos, a gente vai fazer aconselhamento, vai falar sobre revelação diagnóstica, tudo isso lá na parte prática do teste, tá? Então vamos aqui. Aqui a gente já falou um pouco, né, sobre o que as pessoas têm que fazer durante a parte prática, certo? Que é ler a mula, nós temos que fazer todos os testes, primeiro, com o tubo, com o sangue, com o EDTA, na sequência eu vou fazer a função digital, certo? Como é que os kits são solicitados? Eu, enquanto um serviço, solicito dentro do meu município, que solicita para o GVE, que vai para o programa estadual, que vai para o ministério. Como é que o kit volta? Do ministério, entrega direto no GVE, que vai para o município, que vai para a minha unidade. Tudo isso dentro do Syslog Lab, é isso que vocês precisam informar as pessoas. Como se cadastrar no Syslog Lab, pergunta no seu regional, na sua GVE, que ele vai te dar o caminho. Aí, gente, é assim, falando de laboratório, e vocês que são a grande maioria dos enfermeiros, tudo é padronizado. Então, do mesmo jeito que vocês fazem o teste aí na cidade de vocês, eu faço aqui, a outra pessoa vai fazer na Baixada Santista, vai fazer lá em Taubaté, vai fazer lá em Aracatuba. A ideia é padronizar, padronizar o método para que a gente possa fazer tudo igual, todo mundo igual. Para isso que serve a padronização. E eu preciso ter rastreabilidade no meu processo para que, caso eu seja questionada com uma segunda via de exame, seja questionada judicialmente, eu tenho como comprovar que o que eu fiz estava correto. Então, como é que eu garanto a rastreabilidade de todo o meu processo? Eu preciso ter o quê? Eu preciso saber que kit eu usei, nome, lote, validade, temperatura de armazenamento, preciso saber do meu usuário, o nome dele, dados pessoais dele, a data que eu atendi, o número do exame que ele fez, do meu profissional que fez o exame, eu preciso saber quando que esse profissional estava naquela função, quando que ele entrou na minha unidade, se ele tinha certificado, se tinha só uma rúbrica dele, eu preciso saber de rúbrica, enfim. São esses formulários padronizados agora que vocês precisam ter e dentro dos formulários está o laudo. Então, aqui vocês estão vendo o mínimo de formulários que a gente precisa ter. primeiro seria o POP, que é o procedimento operacional padrão dos kits. Posso usar a bula? Pode. Só que lembra que ela é pequenininha e não tem um resumo. Mas posso fazer um resumo e juntar na bula ou prender na mesa, como a Karina estava falando? Pode. Deixe que ali você tenha tudo que é necessário, para fazer a execução do teste, que todo mundo faça do mesmo jeito. preciso ter um formulário de controle de estoque para saber se eu tenho o kit suficiente. Preciso controlar a temperatura de onde eu guardo os meus kits. Preciso ter uma folha de trabalho, um caderno de trabalho onde eu anote tudo isso que eu vou usar. O laudo, o formular do colaborador e o controle de rúbricas. Então, vamos aqui um pouco. O POP, como vocês disseram, todo mundo já sabe fazer POP. A maioria de vocês são enfermeiros, aqui tem um modelinho que vocês vão repassar isso para as pessoas. Não vou perder tempo aqui com vocês. Aqui é uma ficha, uma planilha de controle de estoque para saber que kit eu tenho, quando que esse kit chegou, qual que é o lote, qual que é a validade. Porque, por exemplo, se alguém fala assim para mim, aqui, nos níveis centrais, ah, o kit da Biel Manguinhos, o lote TH023Z, validade de 21 de abril de 25, está com problema. A gente vai ter que recolher. Como é que eu sei de onde eu tenho que recolher? Se eu tiver em algum lugar que diz que eu recebi aquele kit. E onde é isso? Na planilha de controle de estoque. Certo? Então, aqui eu vou ter todos os lotes e todas as validades de cada marca que eu recebi do meu GVE, do meu município. Então, isso eu preciso ter. Vocês vão ter que mostrar isso para as pessoas. Aqui, uma pergunta deveras importante, que muitos de vocês acertaram lá no nosso pré-teste e outros não. Qual que é a validade e o lote correto? Onde eu acho a validade e o lote? Dentro da caixa? Na caixa? Ou dentro dos acessórios? Vamos lá. O que vale é o que está na caixa, como vocês estão vendo aí na parte externa da caixa. Dentro da caixa, eu tenho outros lotes, porque hoje, a maioria das firmas não monta mais o seu kit. Então, eu posso pedir para a Karina fazer o tampão para mim, posso pedir para a Cida fazer os cassetes e cada uma delas vai fazer dentro de um lote que elas têm lá. Então, ela sabe aquele lote, ela vai me dar o número de lote. Ela vai me dar o número de lote que é o dela e eu vou pôr dentro da minha caixa. A Karina vai me dar um lote de tampão que eu vou pôr dentro da minha caixa. Quando eu puser dentro da minha caixa, eu vou dar um outro lote. Mas eu sei qual é o lote de cada uma delas que está lá dentro. Então, o lote e a validade que valem é sempre o da caixa externa. Às vezes, os lotes internos são iguais e muitas vezes eles são diferentes, que é o que a grande maioria das pessoas perguntam. Ah, eu abri estava todo diferente. E eles, eles podem ser diferentes, porque não é a mesma firma que fabrica. Oi? Falei para mim. A gente tem controle de estoque pequeno, não é? Como assim, controle de estoque pequeno? O estoque é pequeno. Ah, tem controle de quantidade pequena de quantidade. Tem que ter. Tem um pouco de coisa no meu armário. Desde que, se eu perguntar, a pergunta que eu acabei de fazer, se eu falar assim, você tem o lote XYZ do kit da Fiocruz. Se você souber me responder, sem ter o controle de estoque, ok, mas onde isso está marcado? Como é que você sabe os kits que você recebeu? Eu acho que aqui é importante, não é só a quantidade do kit que eu tenho, porque já aconteceu, por exemplo, da gente ter que chamar pessoas que foram testadas com o lote X e eu precisava saber onde está. Quem foi testada com esse teste de HIV do lote X? XYZ? Para eu saber disso, eu tenho que saber qual é o kit que eu estou usando, qual é o lote do kit que eu estou usando? Exatamente. Então, mesmo que você tenha poucos kits, você tem que ter a planilha de controle para poder rastrear todo o processo, tá? Então, aqui, eu trouxe alguns kits para vocês verem. Aqui, principalmente, temperatura de conservação. O que nós temos aqui? Os kits podem ficar de 2 graus a 30. No nosso estado, ultimamente, tem feito mais de 30 com facilidade. Em alguns locais, sempre faz mais de 30. Então, ou você guarda isso numa sala fria e controla essa temperatura com o termômetro, ou você guarda dentro de uma geladeira. Tem lugares que tem muitos testes, não tem geladeira que seja suficiente, mas tem câmera fria. O que importa é que você tem aqui... Eu não enxergo. Você tem que fazer a controle de temperatura e tem que provar que seu kit não congelou. Se o kit congelar, vocês perdem o kit. Se o kit passar da temperatura, digamos, ele vai até 30 e aqui, na minha cidade, pega o pessoal lá do norte do estado, que faz muito calor, Arassatuba, Prudente, lá faz 40 graus tranquilamente, né? Como é que eu faço? O kit passou da temperatura. O que vai acontecer com o seu kit? Vai chegar uma hora que ele não vai mais respeitar a validade. e aquela linha de controle do kit que diz que o kit está funcionando, não vai aparecer. Seu kit vai dar inválido. Seus testes vão dar inválidos. Então, ele vai perder a validade antes do tempo. Congelou, não. Congelou, você perdeu tudo. Se passar da temperatura, não vai perder, não necessariamente. A validade é que vai diminuir, certo? Aqui, você tem um modelo de controle de temperatura. É obrigado a ter? É obrigada a ter. É obrigada a ter porque se você tiver um problema... Qualquer intercorrência que vocês forem abrir, as firmas visitam os serviços. A primeira coisa que eles fazem é saber onde o kit está guardado e a qual temperatura. Se chegar no seu serviço e falar que o kit está embaixo da mesa, não tem controle de temperatura, eles vão dizer que você está inadequado e que o procedimento não funcionou porque você não guardou o kit da forma correta. Então, é obrigatório ter controle de temperatura. aqui vocês têm uma folha de trabalho. Esta folha de trabalho indica o que para mim? Qual teste eu estou usando, lote, qualidade e quais pessoas eu usei, que é justamente aquilo que a Karina falou. Se eu disser que tem um kit aí com problema, vocês vão ter que... Eu vou falar que ele estava com o tampão contaminado, como já aconteceu no passado, deu um teste positivo para todo mundo. Como é que eu sei quem são as pessoas que eu tenho que chamar para refazer os testes? Se eu tiver isso aqui, se eu souber qual pessoa fez teste com qual lote. Gente, todos esses formulários estão na página do CRT. Depois, se a Cida e a Karina conseguirem, elas colocam aí para vocês o link do nosso da página onde estão os laudos. Aqui, gente, vamos falar um pouquinho de laudo. Aqui vocês têm um modelito de laudo e neste modelito de laudo, o que vocês têm que ter? Eu sei que todo mundo quer fazer um laudo enxuto, porque no meu município tem problema de impressora, meu município tem problema de papel, eu não quero dar quatro folhas de papel para a pessoa, eu quero dar uma só, eu vou fazer o laudo caber dentro de uma folha de sulfite. Isso é possível? Não. Não é possível porque você é obrigado a diminuir tudo e você vai deixar observações faltantes. Voltando lá no nosso amigo manual diagnóstico, seja lá do que for, da CIFS, do HIV e tal, lá fala o conteúdo mínimo de um laudo. A RDC 786, que é a RDC que vigora os laudos hoje, não é vigora os laudos, vigora as políticas laboratoriais hoje e lá diz qual é o conteúdo mínimo de um laudo, você tem que respeitar. E isso está escrito lá. O que foi? Já, pessoal, já entrei. É o conteúdo mínimo do laudo lá. Então, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer a data e horário da coleta da amostra, data e horário da coleta da amostra que eu colhetei da pessoa. Eu tenho que dizer qual teste eu estou usando, lote e validade, eu tenho que dizer o método, eu tenho que dar o resultado. Aí, lá no manual, tem quais são as observações que fazem parte do laudo. Lá no link, vocês vão achar os modelos de laudo, lá tem todas as observações, certo? Eu tenho que pôr a portaria que regulamenta? Tem. Toma cuidado, tá, gente? Eu estou pegando laudo aí com portaria muito antiga, portaria que não existe há mais de 10 anos, por favor. Então, vocês procurem as portarias vigentes e coloquem as informações todas. Lá, no nosso link, onde tem os modelos de laudo, eu coloco dois testes em cada folha. Então, se vocês fizerem os quatro testes, que nós não recomendamos, mas se vocês fizerem os quatro testes, vão dar duas folhas para as pessoas, mas tem que ter todas as observações cabíveis, inclusive a suspeita de infecção, se você precisar repetir o teste, se ele for negativo, se você precisar repetir o teste, a suspeita de sífilis positiva, que tem que colher, colher, VDRL, tem que colher imediatamente VDRL, tudo isso tem que fazer parte integrante do seu laudo. Certo? Então, por gentileza, recorram ao nosso link, deem uma olhada lá. Se você fez algum laudo que você quer mostrar para a gente, para ver se pode dar sequência, se está ok, eu sei que todo mundo tem vontade de fazer isso, mas eu acho que vocês não precisam inventar a roda uma vez que alguém já perdeu o tempo fazendo os laudos, mas se vocês quiserem, não tem problema, perca tempo fazendo o laudo, manda aqui e a gente ordem. Certo? Aqui. Ficha de controle de rúbricas. O que é isso aqui? Vamos dizer assim, hoje eu trabalho com a Karina e hoje eu sei qual que é a rúbrica da Karina. Amanhã a Karina vai embora, entra a Cida no lugar ou entra uma moça chamada Karen, que é também com K. E aí tem uma rúbrica muito parecida com a da Karina e eu já, naquele dia, eu lembrei da Karina, mas depois de muito tempo eu não vou lembrar mais da rúbrica da Karina. E alguém vai pedir uma segunda via de laudo para você. Como é que você sabe quem que assinou, quem que fez o exame? Então é aqui onde você tem aqui este controle. Eu pus o primeiro para a campanha fixamento que a gente está próximo da campanha, para vocês frisarem, a gente vai falar sobre isso de novo lá na web da campanha, mas na campanha, por exemplo, a gente pega a gente de tudo cotelado de serviço para fazer trabalhar com a gente. Então eu preciso saber onde a Karina trabalhou e qual a função dela. Ela estava fazendo teste, ela estava fazendo aconselhamento, ela estava fazendo vinculação, o que a Karina estava fazendo, qual que é a rúbrica dela, que dia que ela trabalhou. Aí, em compensação, você tem também os funcionários. Hoje a gente sabe que tem uma rotatividade enorme dentro dos serviços. Então a gente precisa ter de cada pessoa o dia que o pessoal entrou, que função que ela ocupava, a rúbrica dela e se ela saiu, que dia ela saiu. Porque se eu precisar de uma rastreabilidade de um laudo para procurar quem fez o laudo ou se eu for questionada judicialmente, eu tenho que apresentar todos os documentos documentos que eu tenho para poder dizer que eu fiz em conformidade com as portarias vigentes que são aquelas do nosso amigo Manuel. A gente tem que lembrar que, embora o teste rápido seja aparentemente tudo muito simples, a gente está emitindo um documento legal, um documento formal e ele tem que estar de acordo. A gente não... Não é porque a gente está fazendo um teste que está fora do âmbito laboratorial, que a gente pode fazer de acordo... Ele tem que estar conforme para poder ter alguma validade. Estou vendo que tem uma pergunta no chat ali do nome civil e do nome social. Então, existe uma lei, moça? Antes, a gente colocava... Até essa nova lei aí, que começou agora esse ano, não sei o número da lei agora, a gente colocava o nome de registro e entre parênteses o nome social. Tem uma nova lei agora que obriga que você coloque o nome social e o nome de registro entre parênteses. Tá? Então, não precisa fazer dois campos. Você pode usar o mesmo campo, com o nome, você escreve o nome social e entre parênteses, na mesma linha, o nome de registro da pessoa. Não precisa fazer dois campos. Como a gente tem na ficha do Fique Sabendo, tem o nome e o nome social. Não precisa fazer isso. Vocês podem fazer uma linha só. Tá? E tá colocando horário. É obrigada colocar horário de coleta agora. É obrigada por horário de coleta no laudo. Tá? Aqui, é um documento novo que a gente tá inserindo, que é o formulário do colaborador, que é aquilo que eu tava falando pra vocês, que é da pasta, né, do colaborador. Se eu não quiser olhar, eu pego lá a pasta da Karina. Karina tá no CRT há 30 anos. Quantos cursos não deve ter na pasta da Karina? Eu vou ter que olhar curso por curso. Mas se eu tiver aqui esse formulário do colaborador, eu vou saber aqui na frente, vai dizer quais os cursos que a Karina fez e quais foram o ano. Então, não preciso que eu folheando. Tá? Então, gente, por que a rastreadibilidade é extremamente importante? Porque eu não posso dar um diagnóstico errado, né, eu posso transcrever errado um laudo, eu anoto lá na minha folha de trabalho, no meu caderno de trabalho, que era não reagente, e vou na hora de transferir, eu transfiro reagente. Eu, particularmente, não gosto daquele tipo de laudo que vocês gostam de fazer, que vocês colocam parênteses reagente, parênteses não reagente, vai lá e bota um X. X qualquer um bota, né, o paciente vai lá, eu não sei se vocês já devem ter pego isso, a gente já pegou isso aqui, por que é só aqui? A ficha do Fique Sabendo, né, quando a gente está na rua fazendo testagem, a gente entrega para a pessoa a ficha para ela preencher seus dados pessoais, a pessoa preenche a ficha inteira. Quando você pega a ficha, ela já respondeu tudo. Se eu entregar um laudo para ela com um X aqui, ela vai lá e faz um X aqui. Aí você fala assim, ah, mas eu só fiz HIV dela, outros testes lá embaixo. A pessoa vai lá e bota negativo ou positivo o que ela quiser e quem assinou aquilo foi você. Então, isso é muito importante vocês passarem para as pessoas. Quem assina é o responsável pelo laudo. Então, presta atenção no que você está assinando. Ele pode ficar uma coisa mais fácil para você liberar, por causa da sua rotina, ser uma coisa grande, mas você também pode se ferrar lá na frente, porque lá na frente alguém vai te cobrar alguma coisa que você não forneceu no seu laudo. Está certo? Então, presta muita atenção no laudo. Isso é uma coisa que, como a Karina falou, se as pessoas, combina com as pessoas, de repente, de cada uma trazer um laudo da sua instituição, trazer uma folha de trabalho, para todo mundo ver se todo mundo trabalha junto, trabalha igual. Então, na hora que a gente passou aqui a parte de documentação e que eu vou fazer a parte prática, você vai ter que ter uma folha de trabalho, você vai ter que levar uma folha de trabalho para a sua parte prática, onde a pessoa lá na hora vai preencher a folha de trabalho, leva um laudo para a pessoa preencher um laudo, faz a pessoa entregar um para o outro um laudo sem saber, leva laudo positivo e laudo negativo na sua capacitação, entrega aleatoriamente, que nem a Cida faz, para as pessoas entregarem, eu receber um positivo ou eu dar um positivo para alguém que eu conheço, a gente já fez isso nas nossas capacitações, certo? Então, leva tudo isso para a parte prática, essa parte prática de oito horas que a gente está falando aqui para vocês, certo? Pessoal, aí vocês têm os nossos e-mails, podem entrar em contato com a gente, ali em cima, depois dessa aula vai ficar disponível lá para vocês, ali em cima tem o caminho para achar os materiais, todos os materiais que a gente está falando para vocês aqui, de modelo de capacitação, os laudos, tudo mais, está tudo aqui, está certo? dúvidas até aqui. Tem? Ah, o pessoal falando que altera mesmo, o pessoal mexe no assunto, coisa e altera mesmo. Altera mesmo, eu sei que altera, eu sei que altera. É até engraçado falar, mas era uma novela muito antiga que uma vez ensinou na TV como você falsificar o laudo. Ensinava a pessoa a falsificar, porque as pessoas eram sem vergonha, na novela, elas ensinavam a falsificar o laudo. É, a testa de DNA o pessoal falsifica, falsifica, vai no laboratório e compra o laboratório e troca amostra, não tem isso? Tem troca de amostra. Pode falar, fala para mim. Uma está perguntando se a temperatura fica com a unidade que faz o controle de temperatura, se precisa ter a unidade. Mas sim, eu falo já que tem que ter controle. Controle de temperatura é obrigatório ter. Isso está dentro da RDC 786, que é nova e todo mundo tem que ter o controle de temperatura porque é obrigatório pela vigilância sanitária. Aqui, há necessidade de controle de temperatura se os kits ficarem em frigobar da unidade. É, você vai fazer o controle de temperatura do frigobar. O que mais? Aqui, o que mais? O que mais é? O que mais é? Você tem que marcar a temperatura ambiente. Tem que marcar a temperatura ambiente. Se for mais de 30, você vai ter que guardar. Quando é que a gente vai para a rua? A gente vai falar isso lá no Extra Muros, mas, por exemplo, a gente não tem as bolsas térmicas? Tem. A gente pode colocar dentro da bolsa térmica um gelox, colocar por cima do gelox um tampão, qualquer que seja, de papelão, mas para o gelox não entrar em contato direto com os kits, com as caixas, e aí você coloca os kits por cima e um controle de temperatura lá dentro. Mas acho que é legal reforçar aquilo que você fala, Marcinha, de que o único impedimento de usar é o congelamento, né? Se o seu kit ficou numa temperatura e ele esquentou, você vai continuar usando, porque a Márcia sempre frisa é que pode ser que ele dure menos tempo, que ele resseque, que a amostra não apareça mais na linha do controle. Então, ele se torna inválido, mas o calor não adultera quando você não usar. O congelamento, sim, se você, por acaso, pegou sua caixa e ela está cheia de gelo, toda congelada, essa não dá para usar em hipótese alguma, ela está perdida. A caixa que esquentou, ai, meu Deus, fez 45 graus. Então, se você fizer o teste e correr e aparecer a sua linha de controle, você está usando um teste válido. Isso que é importante, né, Márcia? Sim. Porque senão o pessoal aí está jogando o teste fora que não precisa. Tem alguém falando aqui que há alguns anos recebeu a informação que os testes não poderiam ser guardados na geladeira. Temperatura de geladeira é de 2 a 8. Se é de 2 a 30, ele pode ficar dentro da geladeira. Tem alguém aqui perguntando se não pode fazer parceria com as universidades, capacitar os estudantes para ir para a rua fazer teste. Não, mas o estudante ele não tem, ele não está habilitado, né, na sua categoria de casa, ele não tem. Um estudante ainda não está formado, então, ele não é um profissional de saúde que pode sair por aí fazendo teste, né? Ele nem pode se responsabilizar pelo procedimento que ele está fazendo. Existem vários lugares que fazem isso. Eu posso aprender, eu posso demonstrar, eu posso até em um exercício, em tese, fazer. É a mesma coisa quando perguntaram assim, o assistente social pode participar da capacitação? Claro que pode, pode inclusive ir furar dedo e fazer tudo. O que ele não pode é trabalhar. Ah, eu fiz a capacitação porque eu queria aprender. tudo bem, só que você não pode exercer, você não pode, esse profissional não vai poder fazer parte da coleta, da leitura, nada que envolva isso. Quer dizer, eu posso ensinar um estudante? Posso, então eu posso ensinar, só que ele não vai poder me ajudar na rua porque ele não é responsável por si, em termos de, como profissional, né? Exatamente, a não ser que ele já seja um profissional de saúde, digamos que é um auxiliar de enfermagem que está estudando para ser enfermeiro. Aí pode, caso contrário, não, porque ele não é nada, ele é só um estudante. Quem vai se responsabilizar pelo estudante? Você, professor? E quem capacitou o professor? Você, multiplicador? Então, né? E outra coisa, gente, tem muitas universidades que chegam agora próximo da campanha e eu sofro muito com isso aqui. Tem um monte de professor aqui que quer pegar teste para ir com os alunos para a rua fazer a testagem. O fato do professor ser professor não significa que ele esteja apto a fazer o teste rápido. E vamos lembrar uma coisa muito importante. O teste, lembra que é na parte de vinculação e nivelação diagnóstica? O teste envolve todo esse processo. Então, qualquer pessoa que faça o teste ou instituição é responsável pela entrega do resultado e pelo encaminhamento de suas consequências. então, é muito comum ver às vezes iniciativas que do nosso ponto de vista não são apoiadas de instituições que estão indo para a rua fazer teste e depois quando dá positivo vire-se. Não fez articulação, a referência não está junto, é diferente de uma ação conjunta onde a referência e o tratamento está garantido, a referência está estabelecida, é totalmente diferente essa parceria onde você se responsabiliza de cabo a cabo pela história. Então, eu acho que é bem legal frisar isso que não tem nada contra as instituições de ensino, mas, assim, as consequências dos testes também fazem parte do processo, né, gente? Então, vamos olhar para o todo e para as consequências na vida das pessoas. Lembra? O teste de HIV, o teste de sífilis, o teste de hepatite impacta muito a vida das pessoas, né? Então, não é deixar ninguém solto por aí com informação que demanda cuidado. Acho que é importante voltar a falar um pouquinho, Marcia, do controle de rúbricas, que isso não substitui assinatura e carimbo no laudo. Tem uma pergunta aqui, se fizer assinatura e carimbo no laudo, substitui a rua? Não, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Cita está falando ali, que tem no chat alguém falando que se o controle de rúbricas substitui o carimbo e a assinatura do laudo. Não, o laudo é uma coisa onde eu, profissional, que estou executando o teste, bato o meu carimbo com o número do meu conselho de classe e assino o laudo. Isso é uma coisa. O controle de rúbricas é um controle interno do meu serviço que lá vai fazer o controle, vai ter meu nome, o dia que eu iniciei no serviço, o que eu faço nesse serviço na minha rúbrica. Isso é um controle para você guardar. Eu saio do CRT hoje, daqui a 10 dias vem alguém aqui e pede uma segunda via de um exame que eu assinei. Só que a pessoa traz qualquer coisa a dizer o que fui eu que fiz. A Karina tem que ir atrás de achar onde eu assinei para que ela possa assinar por mim, porque eu não trabalho mais nessa instituição. E a gente tem que comparar essas assinaturas. Então, por exemplo, eu trago um documento e digo, olha, eu fiz outros exames, isso aqui é inválido, vocês fizeram uma coisa errada, sem qualidade, esse documento está ruim. Eu vou ter que primeiro ver se aquela assinatura bate com a assinatura do profissional do meu serviço. Pode ser simplesmente alguém que, no lugar de alguém, falciou a assinatura. por isso que tem o controle de rúbricas, para você poder comparar as assinaturas do profissional que trabalhou ou trabalha com aquele documento que foi trazido para você. Certo? Tem alguém perguntando aqui se pode ter um dia que o tempo está muito quente, eu ponho teste na geladeira. Um dia que não está tão quente, eu posso guardar fora da geladeira. Diferentemente de comida, gente, ele não estraga. Mas eu não sei, né? Se você, uma vez que você pôs ele na geladeira, deixa ele na geladeira, não tira mais. Você tira para fazer o teste, para fazer o teste tem que chegar na temperatura ambiente, mas não precisa ficar essa história, né? Ele não estraga, mas eu não acho isso interessante, digamos assim. Se você for fazer 2 a 3, então pica. Ou quando já tem... Ou quando já tem... Ou quando você vai ter quantos controles de temperatura você vai ter que ter? Você vai ter que ter um controle de temperatura 2 dias, fez 35 graus, o teste estava na geladeira. Aí você faz o controle de temperatura. Mas uma semana, fez 28 graus, o teste estava aqui. Eu fiquei fazendo o controle de temperatura de 28. Você vai enlouquecer, gente. Você enlouquece. Então, acho que não vale a pena você fazer um troço desse, porque você vai enlouquecer. O que mais? De novo, gente, não precisa nem estar no drive. Aqui estão perguntando onde estão esses modelos. Eu vou colocar aqui para vocês o link, mas está na página do CRT e... Você vai pôr... Na página do CRT você tem um item ali de testes rápidos, que tem várias pastas de interesse de quem é multiplicador, executor de testes rápidos. Então, a FIDA vai colocar e quem tiver dúvida depois escreve para a gente, a gente manda. Às vezes a pessoa não conhece a página ainda. E assim a gente vai se familiarizando. Isso não está... Está em um local bem fácil de achar. Esse Cris, cheguei, acho que a Cristina, nossa Cristina, que ela chegou. Eu só preciso ver como é que eu vou habilitar você, Cris. Espera aí. Falando alguma coisa? Enquanto eu procuro aqui a gente habilitar a Cris só. Então, olha, frisando para vocês que o estágio em serviço, o estágio em serviço, o pessoal está me ouvindo porque eu berro, o estágio em serviço não substitui a parte prática. Muitas pessoas perguntam isso, acho muito mais fácil colocar a pessoa dentro da sala, sentar na mesa e mostrar como é que faz. Então, eu vou novamente frisar que a parte prática deve ser feita em grupo, presencialmente, com orientação e monitoria de multiplicadores, executores, convidados que possam ajudar a monitorar a prática. E o estágio em serviço, em geral, é um complemento. Ah, eu ainda não peguei mão direito, puxa, eu queria ver isso numa rotina. Então, você pode acompanhar o serviço? Claro, claro, mas não vamos nós, multiplicadores, transformar o nosso dia de prática num dia de acompanhamento de serviço, tá? São coisas distintas. Cris, entrou? A Cris entrou, eu estou permitindo o microfone. Agora, a gente está com a Cristina, que, para quem não conhece, é uma enfermeira, ela é a referência técnica aqui do programa, na área de enfermagem, do Centro de Referência e Treinamento Investiais, e ela vai trazer para a gente um pouco do passo a passo de como fazer essa prática junto com os nossos alunos no dia a dia, né? Como é que a gente organiza, como é que a gente organiza o espaço, e aí, gente, eu também, enquanto a Cristina vai entrando, vou convidar todos vocês, né? Porque nós teremos uma web associada à preparação da campanha, onde a gente vai enfocar particularmente a estratégia Extra Muros. Então, a gente convida, depois, a gente vai dar o link para vocês, fiquem tranquilos, mas a gente convida todos vocês a acompanharem via YouTube, o que dá menos problema para todos, né? Via YouTube, a parte de Extra Muros no dia 15 de outubro, das nove e meia às onze e meia, tá? Tá aqui... Tem uma pergunta importante aqui que eu vou depois de novo. Quem pode capacitar? Enfermeiro que não é multiplicador, pode capacitar outros profissionais a fazerem o teste? Acho que isso é importante reforçar. Quem pode capacitar? Qualquer pessoa é qualquer profissional de saúde de nível superior que é multiplicador. O enfermeiro que não é multiplicador não pode capacitar ninguém. O enfermeiro que é multiplicador pode capacitar o meu médico, pode capacitar o psicólogo. Qualquer profissional de saúde de nível superior que seja multiplicador capacita qualquer profissional de saúde. É que a gente tem essa política de descentralizar a capacitação. Então, reforçando o que a Márcia falou, aqui no nível central, aqui a gente, que é da equipe de coordenação do Programa Estadual de ST AIDS, a gente capacita vocês, multiplicadores. e vocês, multiplicadores, capacitam outros profissionais de saúde. A gente recomenda que a capacitação seja feita em equipe. Então, provavelmente, é uma dupla ou um trio formado, em geral, por enfermeiro, por psicólogo, biomédico, assistente social. Uma equipe de capacitada como multiplicador que compartilha a responsabilidade de capacitar os executores, vendo essa existência complementar aos IADs. Eu não sei, espero que fique bem claro isso, né? E aí, vocês trabalham junto, em geral, começando. Vocês que estão aqui com a gente hoje, nunca fizeram uma capacitação, retomando o que a gente falou. vão trabalhar, provavelmente, a gente espera, com uma equipe e com outras pessoas que já estão na função de multiplicadores há mais tempo. Já tem isso mais incorporado e vão agregando vocês a esse time. A gente realmente não recomenda que vocês assumam a capacitação sozinhos, né? É muito cansativo, são muitos temas, os conhecimentos são de ordens muito variadas, exigem habilidades distintas e se a gente se complementar, como a gente está fazendo aqui, a CIDA assistente social, a Márcia biomédica, a CIDA biomédica, eu sou psicóloga e a Cristina enfermeira. A gente se complementa e ajuda, tem uma qualidade na capacitação. Acho que só reforçando isso, para vocês entenderem, quer dizer, vocês estão fazendo esse curso de multiplicador, vocês entenderam, né, no processo de prestágio, tudo que envolve, o que que se envolve no processo, né? E aí, quando perguntam, olha, um enfermeiro que não é multiplicador, pode capacitar outros profissionais? Depois a gente pergunta, as pessoas falam, ah, entrou, eu sou lá enfermeira, você fez o teste que é um multiplicador e me capacitou. Aí entra uma pessoa nova, eu vou lá, falar, não, eu vou ensinar só isso que passa. não, quando a gente fala, né, da questão do executor, existe toda uma discussão em volta disso. Então, por isso que a gente coloca e recomenda, né, que as capacitações aqui, um profissional, para ensinar o outro, são os multiplicadores que vão fazer isso. Por quê? Porque vocês mesmos estão vendo o que que envolve, né, uma capacitação. Então, não dá só eu chegar lá e ver, tá, olha, você pôr o dedo assim, você faz isso aqui. Tem todo um processo envolvido, e isso precisa ser discutido, né, então não vai falar, ah, eu sei fazer o teste, quando entrar alguém, eu vou lá e explico para a pessoa como é que faz. Tem uma série de coisas envolvidas aí e isso tem, questão de responsabilidade, questão de processo, documentos, protocolos que precisam ser seguidos. Então, quando a gente fala do multiplicador, essa é a importância dele. Então, não adianta a gente mudar o processo lá dentro do serviço, porque talvez não vai ser o adequado, não vai ser uma boa prática, tá? Acho que era isso, eu queria só reforçar. Cris, você está conseguindo abrir sua câmera e seu microfone aí onde você está? Eu estou. Tudo bem com você? Vocês estão me ouvindo? Eu não consegui habilitar, eu habilitei aqui, mas eu não sei se você está conseguindo. Eu estou me vendo, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Mar, você está me ouvindo? Não? Aqui não apareceu, ela não me ouvou. É, mas ela levantou a mão? Não, pareceu o vídeo dela. Espera aí, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Está? Oi? Estou te ouvindo, pode? Tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? O pessoal está me ouvindo, estão colocando aqui no chat, acho que as meninas já explicaram, eu estava, infelizmente eu tinha outra reunião já agendada com um número maior também de profissionais, eu não consegui participar desde o começo, mas aí consegui finalizar a reunião e entrar aqui. Aí eu ouvi um pedacinho do começo e agora no final, né, e acredito que as falas, a gente acaba se completando, a Karina falou com essa questão de estar junto, de compartilhar, né, a nossa, vocês podem ver até a nossa equipe mesmo, a gente tem cada um com um olhar e a gente se completa. Precisa, né, não é, quando a gente fala de capacitar executores, a gente está falando de ter a responsabilidade de passar, né, todo o ensinamento, não é só, não é, gente, eu vou, eu costumo trazer muito para a nossa realidade, né, da enfermagem, não é ensinar a fazer um destro, né, a gente sabe, não estou falando nenhuma coisa bizarra, a gente não está aqui para ensinar ninguém a fazer destro, a gente está aqui para capacitar profissionais a fazer teste rápido e explicar o motivo pelo qual você tem que seguir o fluxograma, o motivo pelo qual você tem um roteiro a seguir, o motivo pelo qual você tem documento, você tem legislação, então não é colocar um colega que chegou hoje no setor, ai amanhã você senta comigo e vai aprender a fazer teste rápido, não pode ser desse jeito, e essa mudança só acontece a partir da mudança do nosso comportamento, a partir do momento que a gente acredita que tem que ser desse jeito e a gente coloca esses critérios, aí sim a gente consegue atingir, né, essa, esse olhar, né, de que realizar teste rápido, antes de você ser um executor, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está ali, não é no automático, mas enfim, eu já vou deixar de conversa, né, Karina, e já vou colocar, mas você consegue compartilhar minha apresentação? Gente, se tiver alguma coisa, interrompe, levanta a mão, que eu acho que na hora que eu for ver a apresentação, não sei se eu consigo visualizar também o chat, tá, a intenção é trazer um passo a passo da prática, que a Marja falou, a Cida, a Karina, e a minha intenção é trazer um passo a passo, né, do que eu, como que a gente deve elaborar, né, é lógico que não é receita de bolo, né, os ingredientes são os mesmos, mas, não tenho essa questão. Bom, Marcia, você pode passar para mim, por favor? Acho que eu não consigo dar aqui. Não, bom, nossa parte prática, qual é o nosso objetivo? Dar oportunidade aos profissionais de colocar em prática todo, todos, né, a maioria de conteúdo ofertado. Lembrando que só vai para a parte prática quem já fez os cursos é a D. passar, por favor. Aí. Então, o nosso objetivo é compartilhar. Não, volta. Volta um. O nosso objetivo é essas pessoas, elas vão ter a oportunidade de ter o primeiro contato com o teste rápido. Eles viram, fizeram um curso online, né, e é a primeira vez que eles vão ter contato com os kits. Ah, mas eu já sabia, já tinha visto. Ok, mas vamos pensar que é a primeira vez que eles vão estar entrando em contato com o teste rápido para colocar em prática aí o que ele aprendeu no curso. Uma outra, olha a outra. Então, vamos lá. Alinhar as práticas de abordagem ao usuário durante a realização da testagem e também uniformizar a atuação dos profissionais que serão, dos jornais de saúde envolvidos. É a oportunidade que a gente tem de falar dos detalhes, tá? Então, a gente vai organizar o local onde a gente vai realizar, né, onde será realizada a parte prática, pensando que você tem que avaliar o número, né, de pessoas que vão participar dessa parte prática, se o local que está disponível ele consegue, ele atende esse número de profissionais, né, nessa oportunidade a gente vai apresentar os kits que serão utilizados pelos profissionais e não leva só um, se tiver a oportunidade de levar todos os kits disponíveis, porque eles vão manipular, vão manusear, né, pensa você, se você está fazendo uma parte prática e que a pessoa vai ter que, vai ter a oportunidade de ver porque tem profissionais que só viu o teste no curso, no EAD, né, através da água surda do Fiocruz e talvez ali seja a primeira vez que ele vai estar entrando em contato realmente com o kit. Apresentar, né, o local onde vai ser processado os testes, providenciar os tubos com a amostra do sangue, isso é importante que a gente comentou, né, no nosso encontro em agosto, é importante a gente conseguir tubos para levar para a parte prática, porque a amostra, ela não vai estar identificada, então a gente não está quebrando nenhuma lei com relação à identidade do usuário, então coloca o tubo, a pessoa vai ter a oportunidade de manusear a pipeta realmente com material biológico, com o sangue, então é muito importante a gente conseguir, Cris, mas é difícil, mas se você está fazendo, organizando uma capacitação, você tem um prazo, então tenta ver no laboratório o número, né, o número possível, né, de tubos que eles podem ceder, se você tiver condições, possibilidade de pegar, se tem alguma amostra reagente, enfim, é importante porque eles vão ter oportunidade de manusear o material biológico, reunir os impressos que a Marja já apresentou, né, que são utilizados durante o processamento das amostras, e aí, gente, um tema que é super importante, a questão da segurança do paciente, né, quando eu falo segurança do paciente, eu estou falando das seis metas internacionais da OMS, que a primeira é identificação do paciente, então é identificar o paciente, é chamar o paciente pelo nome ao qual ele está se apresentando, né, então é importante você chamar o paciente pelo nome, é importante você olhar nos olhos do paciente, e isso, nós, multiplicadores, temos a responsabilidade de falar isso com os executores, porque quando você tem enfermagem, a enfermagem conhece a questão da segurança do paciente, mas a gente tem outros profissionais que não estão na assistência direta, né, se não está na assistência direta, muitas vezes pode não ter essa intimidade com essas seis metas internacionais, a primeira meta é a identificação do paciente, aí a gente vai identificar, né, aquele, aquele, aquele paciente, então a gente tem que falar para, para os nossos pupilos, para os futuros novos executores, que eles precisam identificar de forma adequada, para evitar qualquer tipo de situação que já aconteceu, quem me garante que este, este resultado é do meu exame, é do meu teste, então é importante falar com as pessoas que vão começar a fazer o teste rápido, falar, olha, você tem que falar, a primeira coisa é que você tem que demonstrar que você é de confiança, então se apresente e fale, o seu exame está sendo identificado com o seu nome, com as iniciais, enfim, com a etiqueta, e aí, de acordo com a rotina do serviço, vocês vão falar sobre essa questão de segurança do paciente, principalmente, frisando a questão da identificação do paciente. Pode passar, Marcos. em relação à imagem, que eu estava falando, credibilidade da assistência prestada, postura, a aparência, a aparência, a gente sabe que é tudo, a organização, a descrição, a forma adequada, gente, ai, Cristina, nessa altura do campeonato, gente, isso nunca vai cair em desuso, nunca vai cair em desuso, porque a gente tem oportunidade de conviver ou de lidar com pessoas que, enfim, não conhece, vamos dizer assim, então, ser discreto, ter uma fala adequada, ter um tom de voz, você não vai estar com o paciente na sua frente, falando alto, fazendo perguntas, de cunho mais íntimo, para todo mundo ouvir, ser empático, ai, essa frescura, meu dedo, eu tenho medo, a gente está ali para fazer o teste, a gente tem que ter, né, uma postura mais, mais neutra, e juntando tudo isso, a gente acaba tendo uma postura mais confiável, e é importante a gente abordar esse assunto com as pessoas que estão lá, porque a gente sabe que tem muita gente sem noção, né, então, é importante falar, abordar essas questões, junto com a equipe que está participando do treinamento, até porque você está atendendo um usuário que nunca te viu, mais gordo, né, assim que na minha terra fala, nunca te viu mais gordo, e está ali, e eu estou compartilhando com ele a minha, a minha intimidade, né, ele vai estar descobrindo, né, uma possível, um status sorológico reagente, então, é importantíssimo a gente abordar essas questões de postura e de transmitir uma imagem de credibilidade na hora do atendimento ao usuário. Mar, pode passar. Bom, abordar a questão da organização, né, manter a bancada ou a mesa limpa e organizada, isso é importantíssimo, porque tem hora que você chega e parece que passou um furacão na mesa e as pessoas não, tem gente que não consegue ver que está desorganizado, né, é lógico que eu não vou conseguir imprimir naquele executor a minha forma de organizar a minha bancada, mas é importante a gente falar que a bancada tem que estar limpa, tem que estar seca, tem que estar organizada, com o menor número de insumos espalhados, né, para o que esteja na mesa seja aquilo adequado ao uso, né, necessário ao uso, então, é importante, escolher qual o melhor lado, né, quando a gente vai fazer coleta, a gente sabe, né, direita, esquerda, enfim, qual é o melhor lado que a gente pode realizar o procedimento, a função, sem causar desconforto para o usuário, né, eu não tenho que ficar torta e nem o usuário, então, é importante a gente abordar, porque as pessoas focam exclusivamente no furar o dedo, furar o dedo é o final, a gente tem que pensar e tem que abordar o pré, né, então, falar sobre essa questão do conforto para o usuário e para o profissional, se apresentar ao usuário de forma clara e educada, né, sou fulano, sou profissional, vou fazer até, falar o que vai fazer, né, explicar para o usuário como será realizada a coleta, muito engraçado que você está fazendo testagem pessoal, estica o braço, acha que você vai fazer punção venosa, e não é a ponta do dedo, só abrir o kit na frente do usuário, porque isso transmite segurança, confiabilidade, então, várias vezes a gente já viu, né, tipo, a pessoa está ali pronta para fazer o teste, com cassete exposto, cripte exposta, tudo, tipo, não, à medida que você está fazendo a apresentação, você consegue ir preparando o material para você fazer o teste, então, é importante você ensinar, você parcer, os seus treinandos, os seus executores, é, é, a forma, né, como preparar a bancada, gente, está todo mundo me ouvindo, eu estou vendo o pessoal, está sem áudio, está bom o som aí, mas, tá, então, tá, apresentar os insumos que vão ser utilizados para realizar o teste, fazer com que as pessoas peguem nas pipetas, né, peguem na pipeta, o que é muito engraçado, né, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, você pega, você acha que, ah, é muito fácil, na hora que você vai fazer, você vê que o plástico é mais rígido, é menos rígido, enfim, as pessoas manipularem os itens que compõem o kit, né, isso é importante também, identificar o teste de acordo com a orientação da unidade, né, se a senha é numérica, ele fala essa questão, volta a falar, a questão da identificação do paciente, que é muito importante, para que não haja dúvida de que aquele teste realmente pertence àquela, àquela pessoa. Próximo. Deixa o usuário à vontade para tirar dúvidas, tudo isso, a gente fala para o nosso, para os nossos futuros executores, então, quando a gente está do lado de cá ensinando as pessoas a como fazer a coleta, então, a gente tem que falar, um passo a passo, né, então, a gente tem que falar, olha, explica o que está acontecendo, fala como é que vai fazer, fala como é que, quanto tempo vai durar, isso é super importante, muitas vezes, eu falei, pessoas tipo braço, acho que vai furar, a veia na ponta do dedo, né, escolher e explicar qual é o local mais adequado para fazer a função, gente, ele vai estar sendo furado, se eu não olhar, se eu não tiver condição de olhar no rosto, no olho dessa pessoa e explicar o que eu vou fazer com ele, pelo amor de Deus, e aí, gente, tem que ser dito, isso, tudo isso tem que ser dito, tá, isso é importante, e muitas vezes a pessoa acha que, não, normal, e vai, né, e não, e tem que ser dito, para a pessoa que vai fazer o teste, ela tem que saber, ela precisa explicar o teste, que ela vai furar o dedo, qual é o dedo, qual é a indicação, enfim, isso é importante a gente abordar, na parte prática, né, depois que realizar a função, coletar o material, para processar o exame, tá, pingar o tampão na quantidade adequada, na frente do usuário, o que eu costumo falar, quando a gente está aqui, fazendo capacitação, de novos executores, a gente só termina, o atendimento, depois que eu pingo o tampão, e eu coloco o horário, que vai ser realizado a leitura, porque o paciente, pode ter uma reação, quem me garante, que o meu exame, foi certo, então, tudo que se diz, tudo que se trata, está relacionado, a manipulação da amostra biológica, está aquele usuário, que eu vou fazer com ele, na minha frente, então, desde abrir o insumo, que eu vou usar, até pingar o tampão, só assim eu libero, e a gente precisa, colocar essa regra, na, para os nossos futuros executores, isso é importante, você está colocando ali, uma regra, para pessoas, que talvez, nunca, tinha, tido a oportunidade, de fazer teste, com uma pessoa, lá, entendeu, então, isso é importante, falar, abordar o assunto, eu costumo até, falar assim, gente, olha, dica de milhões, né, porque, a pessoa nunca, está acostumada, a fazer um monte, de outros procedimentos, mas esse não, então, é importante, a gente, falar o passo a passo, ah, mas isso é o básico, esse é o básico, para quem, está fazendo, para quem, já está em experiência, tem gente, que está começando, é a primeira vez, então, é importante, a gente, reforçar isso, com os novos executores, a questão de, genizar o local da função, de forma adequada, informar o tempo, aproximado, para a finalização, então, tudo isso, vamos dizer, compõe guias, de boas práticas, né, na hora da execução, do teste, para evitar a fadiga, né, para evitar que a pessoa, desconfie, se aquele teste, realmente, vivo, para que a pessoa, desconfie, se foi feito, então, esse, olha, agora acabou o atendimento, agora, você vai esperar, porque a gente, o que resta agora, é só esperar o tempo de leitura, então, é importante a gente, compartilhar essas informações, e a gente, ensinar o executor, que ele precisa, passar essa informação, para o usuário, tá, e aí, liberar o usuário, somente depois que finalizar, todo o procedimento, próximo, de forma, agora, de volta, né, próximo, usuário, a gente vai, de novo, deixar, orientar a pessoa, só que ela precisa deixar o espaço organizado, né, orientar com relação que a gente, de forma que facilite a leitura, tá, e a correlação ao tempo, outra coisa, a gente sabe que cada teste, por isso, a gente tem, para cada teste, para cada kit, uma pipeta diferente, isso quer dizer que, para cada teste, eu preciso de um volume, diferente, de sangue, então, não dá, vai ficar mudando, porque, mas eu gosto mais dessa, você não está aqui para gostar, você está aqui para usar o que tem que ser usado, isso, a gente tem que colocar, falar, falar, falar mil vezes, e repetir de novo, mil vezes, que para cada teste, tem a sua pipeta, e ela tem que ser usada para aquele teste, eu lembro, quando eu comecei a fazer o teste rápido, era, era sempre, a gente abria a caixa, e a gente, né, olhava e tal, e colocava a cola na tampa da caixa, hoje não precisa mais, né, porque a gente, algumas caixas já até veem isso, mas, a gente tem, para cada teste, tem a sua pipeta, e tem o volume adequado, então, a gente não precisa contar as gotas de sangue, mas sim de tampal, né, então, isso é importante a gente falar, e, repetir, repetir, então, cada teste tem sua pipeta, isso quer dizer que, para cada teste, eu preciso de um volume de sangue adequado, para que ela, para que ele, explicar com relação ao tempo ideal de leitura, falar com a pessoa, para cada teste, eu preciso daquele volume de sangue, daquele volume de tampão, e do tempo, né, não dá para a gente colocar um padrão, sem avaliar, né, e aí, realizar a leitura, explicar, e é importante, quando a gente está falando de capacitação de novos executores, a gente aborde, traz os testes, e traz os tubos, para que ele venha, né, usar e manipular, e é importante também, quando a gente tiver a oportunidade de levar um tubo, que tenha uma amostra reagente, para ele conseguir visualizar, né, então, a parte prática, é importante ter um material biológico, para ele conseguir ter a oportunidade de identificar, de fazer uma leitura de um reagente ali, na hora da prática, com o tubo de material que a gente leva, tá, próximo, mas, algumas coisas que eu acho que é importante falar, né, na hora que a gente está, na parte prática, facilitar que esses novos executores entrem em contato com os kits, com tudo, abra a caixa, veja o kit, veja o cassete, veja que a pipeta é diferente, explique que a pipeta é diferente, é só o design, a pipeta é diferente, o volume é diferente, né, para cada pipeta, a bula, tá, é, as pessoas precisam usar a bula, olhar, a gente tem duas bolas nas caixas, todo mundo é raro, tem uma bula que é, né, mais, é maior, é mais complexa, e tem outra que é menor, mais prática, então, ensine os executores que eles precisam abrir as caixas, ter familiaridade com a bula, e saber identificar, e para cada, para cada, para cada teste, né, a necessidade de tempo, de leitura, e de volume. Eles precisam entrar em contato com as pipetas, eles têm que ter oportunidade de praticar com o material biológico, né, a coleta do sangue com as pipetas. Uma vez que foi feito isso, a gente vai para uma outra parte, que é a parte prática, só que aí a gente já não tem mais material biológico, rodando, e a gente não tem mais tampão, então, a gente recolhe os tampões, né, porque ali a gente, e, gente, aí é, é uma situação que não, 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 não tem que questionar, né, se a gente não está lá, está fazendo diagnóstico de ninguém que está participando do treinamento. Nós estamos lá para ensinar a fazer a coleta. Por isso que a gente recolhe os tampões. Então, você vai, a intenção da pessoa, curar o dedo do colega, e tentar fazer a coleta com a pipeta, justamente para ter a oportunidade de ter, e conquistar na habilidade de manuseio da pipeta. Tá? O que mais, Mar? Mais alguma coisa? Oi, Cris, acredito que não, e o que o pessoal está colocando aí no chat, a gente já foi respondendo, né, as pessoas estavam perguntando sobre os tubos de sangue, que eu já tinha falado um pouco, vou tornar a repetir aqui, os tubos de sangue, eles são necessários para a parte prática da capacitação. Se você tiver um laboratório que você conhece, sem acesso, peça ao laboratório os tubos de hemograma, para eles te prestarem, sem identificação alguma, óbvio, para que vocês possam fazer as práticas. A Cris acabou de falar, e a gente estava falando aqui também um pouco. Se vocês não têm nenhum laboratório conhecido, o que a grande maioria dos serviços fazem, é pedir na hora de fazer coleta de carga viral e CD4, pedir para alguns pacientes cederem o sangue, obviamente, sem identificação também. Alguém está perguntando, precisa ter amostras positivas. amostras positivas, sabidamente conhecidas, você vai ter se você tiver laboratório. Se você não tiver laboratório, você vai no mundo para o século mesmo. Mas, uma vez que você consegue a visualização dela, na própria bula e nos próprios vídeos, você consegue ver um teste positivo. Então, não é tão complicado assim, ver um positivo, certo? Certo. O que mais de dúvida nós tínhamos ali? Pode treinar o autoteste na parte... Sim, o autoteste também pode ir para a parte prática, deve ir para a parte prática. Lembrando que o autoteste não faz parte do cursograma do manual do diagnóstico do HIV, aquele que a gente conversou lá no começo. Tem gente perguntando onde acha o manual. O manual vocês vão entrar no www.aides.gov.br. Lá não tem só o manual, tá? Lá tem um monte de coisa interessante que todos vocês viriam acessar e dar uma lida. Não tem só os manuais, tá certo? Essa é a página do ODAT, do Ministério da Saúde, lá da Secretaria de Assistência e Saúde. Tem tudo lá. Sobre PrEP, sobre autoteste, tem muita coisa boa lá. Vocês deveriam conhecer esse site. O que mais, gente? Mar, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Se está teste rápido, realizar teste rápido no colega. Teoricamente, nós temos uma corrida hoje para que a gente conseguisse dar a maior parte do conteúdo hoje ainda, porque muitos de vocês falaram que não teriam condições de dar sequência amanhã. Então, o que ficou para amanhã seria a parte de intercorrências para a gente fazer uma conversa mais ampla e a parte do extra-muros. Então, o que a gente vai fazer? A parte do extra-muros, a gente vai falar com todos no dia 15, agora, 15 de 10, terça-feira que vem, lá na web da campanha do Fico Sabendo. A gente tem uma web marcada às 21h30, 15 de 10, pelo YouTube, que a gente vai fazer lá da CCD. Certo? E aí, lá, vocês vão... a gente vai falar sobre o extra-muros. A parte de intercorrências, a gente vai ver aqui como a gente vai fazer. E a intercorrência não deveria ser só com vocês, multiplicadores. A intercorrência deveria ser com o número maior de pessoas. Então, muito provavelmente, ou a gente vai gravar essa aula e vai disponibilizar, e depois a gente vai tirando as dúvidas via e-mail, ou a gente vai fazer uma nova web, que eu não sei quando, não sei se a gente consegue ainda este ano, ou logo no começo do próximo ano a gente vê isso, ou mesmo a gente dispara um documento orientativo e depois a gente discute sobre isso. Certo? Carina, você quer falar mais alguma coisa? Eu só quero deixar claro, então, que oficialmente, os quatro dias de capacitação nós vamos encerrar hoje, muito em razão das dificuldades que nós encontramos com o Matins, com vocês, hoje e ontem. A gente teve dois dias que rolou legal, e desde ontem, que a gente está tendo problemas técnicos, que a gente ainda não identificou de que forma poder superar isso. Então, é isso. A parte desses quatro dias se transformaram em três. É obrigatório para quem está no curso, no dia do YouTube, colocar o seu nome, seu município, no chat do YouTube, na semana que vem, no dia 15. tá? Então, isso vai complementar esses quatro dias, os três dias de capacitação aqui. E a parte de intercorrências, nós vamos avaliar internamente a melhor forma de dar esse conteúdo, de passar isso para vocês. Pedimos desculpas por todos esses inconvenientes que a gente teve esses dias. a gente teve uma programação, uma intenção de favorecer o maior número de participações possível, uma vez que, pelo Zoom aqui, a gente só tem 300 pontos e a gente, hoje, está com 500 pontos utilizados. Então, aceitem, por favor, as nossas desculpas nesse sentido. É um... Para quem perguntou no chat as exigências para ter o certificado de multiplicador, são as mesmas no sentido de que a pessoa deve ter feito antes o ZADs e enviado para a Neide. Eu acho que isso é um pouco óbvio. Enfim, eu acho que a gente se despede de vocês. Cida, você quer falar alguma coisa? Complementar? Acho que não. Silvia? O link do YouTube você vai encaminhar? Eu vou encaminhar para todo mundo todas essas informações. Amanhã não tem. Nós não vamos nos arriscar a transformar o dia de vocês no inferno. Para quem puder participar na plataforma Teams, a gente não vai fazer isso amanhã. Aguardem receber informações por e-mail, tá? As do link do YouTube e essas que eu acabei de falar aqui, eu vou repetir por mensagem. Então, amanhã não tem. Repito, amanhã não tem. e é isso, gente. Espero que até aqui a gente tenha aproveitado o que for possível. E vamos nos falando até uma partir de agora por e-mail. Aguardamos vocês na web da campanha extraúrgica. Dia 15. Dia 15. Mais alguma coisa? Não. Acho que é isso. Cris, Silvia, Silvia, Cris. Tudo bem? Omar, eu só queria tirar uma dúvida que surgiu com o teatro. Eu já tenho um reciclado aqui, a paciência de vocês. Como a Karina disse, nos perdoem, é fora da nossa, acaba sendo fora da nossa governabilidade. Não temos nada mais para fazer, porque não tem, não é um problema aqui. A do Teams, que não é nosso, como a Karina disse, a gente fez pelo Teams porque cabem mil pessoas. E vocês aqui, pelo que eu vi aqui, nós estávamos em 527 no máximo. Não caberia no link do Zoom. Acho que a Cris levantou a mão, Cris. Má, estão me ouvindo? Não, Deixa eu falar. Está ouvindo? Não, só uma dúvida que saiu no chat, eu respondi, mas acho que a pessoa não acompanhou. Quando eu falei com relação a teste rápido do colega, quando a gente está fazendo prática, a gente não está para fazer teste no colega. A gente faz a punção, usa a pipeta, faz a coleta. A gente não pingo reagente, então a gente recolhe reagente. período, espaço para a realização de parte prática não é espaço para a realização de diagnóstico. Quer fazer no colega? Então vai num canto, numa sala e faça nele. Mas a prática não é para ser feita ou teste. Eu acho que, não sei se ficou claro isso. E muito obrigada, né? Karina, eu estendo também as desculpas porque eu acho que ficou, a gente fez uma programação, mas no final tudo deu certo. que bom. É isso então, pessoal. Agradecemos a todos e, de novo, amanhã não teremos nosso encontro, amanhã não falaremos sobre nada, não vamos receber link de amanhã, amanhã não temos capacitação. Ok? Então, muito obrigada, nos perdoem, tem alguns problemas e até a próxima, pessoal. Tchau.